É incentivo, gostou do jogo, vai fundo Estamos ao vivo também, vamos lá Opa, aí sim Vai vir múltipla Jogar aqui um Residência do Mal 4 Ó, se pedir maldito É, mano Faz tempo que eu não jogo esse jogo Eu vou apanhar pra caramba 4, não, 4 não é tão difícil Não Não que nem o Zero, né, mano É, não que nem o Zero, mas depois do Zero, todo Resident Evil é fácil O modo Easy, mano É ferrar, velho, Resident Evil, caramba Residência do Mal 4 O que é esse, é o Solver Aquele ali é tenso mesmo, mano Resident Evil 0, você é louco 1998 É pra, não é pra muito, não Não esquece Era o ano que esses mortos grisóis Enfim, hein Não lembro o que tem que fazer Eu não lembro o que tem que fazer O que é o Estado, o que tem que fazer O Plano de Estado, o Plano de Contingencião Só tá morrendo só na frente Deixa eu abrir aqui Aura City Evil 3? Claro! Terminei três vezes esse jogo! É um dos meus jogos favoritos de PSP Caramba! Nossa, tem os dois infamos na Prost! O Tecão do Sonho e o First Light Olha, Mafia 3, Mad Max, hein? Ah tá, os dois de Play 4 Aura! 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 Bom jogo! Aura! Terminou? Eu estou enrolando, joguei ele faz tempo Aqui, Resident 0! Resident Evil 2! Resident Evil 2! Resident Evil 2! Remake! Nossa, eu só fui para baixo Vê se tinha alguma coisa Ah, mano Eu acho que eu estou uma travadinha É que eu não lembro o que tem que fazer Ah, você é louco! Não É uma ordem direta do presidente Eu vou te dizer que não é um pique Eu estou contando com vocês Eu estou contando com vocês Nossa, até hoje eu tenho É... Eu tenho raiva daquele Reaper Do... Parasite Cheev Quando... Quando abre a arma que consegue dar dano nele Nossa, meu avô com aquele sorriso maligno para cima dele, tá ligado? Tipo... Ah, com essa arma a gente consegue dar dano no Reaper Aí eu... Como é que é? É mesmo, é? Rapaz, olha que coisa boa Mano, é muito bom, cara, porque o jogo todo você fica... Oh, meu filho Vai Quem pensava que o meu primeiro trabalho seria... Petríficos totales aí É... Que o jogo todo, tá ligado? Tipo... Aparece o Reaper, foge, velho Foge Porque ele vai te matar rápido E você não consegue fazer porcaria nenhuma nele Aí quando aparece a arma que dá dano, nossa, é uma delícia Desculpa que foi muito tempo Eu vou morrer Esse patch tá sensacional, mano O patch HD que os caras fizeram É, velho Tá jogando a versão de PC? Com certeza, a versão HD É, o legal desse patch HD é que os caras redesenharam, né, velho Não foi só um... Nossa... Muito bem feito, cara Só a primeira cena do carro ali já Tipo... Textura da... Hum... Não foi apenas um bagulhinho que eles jogaram por cima, tá ligado? Tipo, eles redesenharam o jogo Eu tava vendo lá o making of Sensacional o trabalho desse cara É que os personagens continuam, mas você vê a textura da... sei lá, do banco do carro O cigarro que o cara pega, né, velho Passei o caminho Passei o caminho É, eu tenho uma palavra errada Eu tenho um joguinho aqui Leon, espero que você me ouça Eu sou Ingrid Hunnam Deixeira, eu vou te dar um apoio no seu palco Soque e claro Pensei que você tinha baixado já aquele dia Não, ainda não É verdade, ela é a filha do Presidente, então tenta se comportar, ok? Entendi. Tô pretendo, cara, futuramente. É muito jogo. É que a ideia do canal, na verdade, é jogar jogos que eu não joguei e alguns que eu comprei e falo, mano, vale a pena jogar de novo, tá ligado? É bom, dá ideia mesmo. Cara, eu não sei que jogo que é esse Absolver, vou ter que ver no IT. O IT agora tem modo escuro, mano. O que que tem modo escuro? O IT. Ó, todo pretinho. Todo dark. O Absolver é um novo conceito de jogo de luta. Jogo de luta? O God of Fork, o novo, eu comprei ele pra fazer vídeo pro YouTube. Só que deu tanto problema na época que eu acabei zerando ele normal. Aí eu resolvi, já que eu tô fazendo várias lives, eu resolvi fazer dele. Só que aí eu pensei, mano, por que que eu vou fazer live direto dele se a história é contínua? Aí eu resolvi fazer desse aqui. Nossa senhora. É regular, ó. Um minuto. O hão. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Ah, então você é um zerador de milhares de vezes Quando você paga 200 conto no jogo, tem que zerar um milhão de vezes Tem que valer a pena, né mano? Com certeza Eu comparto com o tio Eu estava perguntando se você poderia reconhecer uma garota nesse fotógrafo Que caralho você está fazendo aqui? Larga-te, cabrón! Desculpa Aí ela, naquela época a gente tinha cartão todo, parcelado, sabe? Ah! As Bahia e tal, uma coisa bonita Vai lá te usando Aí minha mãe voltou na pré-venda pra mim O jogo chegou, passou dois dias e eu terminei Tipo, eu fiz cinco final, depois de dois dias Aí minha mãe falou, e aí? Já começou a jogar aquele jogo lá? Eu falei, ah, já terminei cinco vezes A minha mãe o quê? Mas eu paguei a minha primeira parcela ainda Abaixando o joguinho aqui da Steam Abaixando... Ah mano, vai morrer, vai embora Bicho chato Nossa, o Beyond você baixa 6, 7 GB ali, beleza Depois você baixar 35 GB É, outro jogo que vai custar aqui Mas tudo bem Tá, já estou a fim de jogar ele já faz muito tempo Ah, lembrei desse All-End aqui Ô mano, você tinha que estar jogando esse jogo, mano Só os puzzles Legal Não Ficou legal esse negócio novo aqui da Steam Nossa senhora Negócio novo O... O... A caixa de diálogo de mensagem agora tá mais... Nem de... Nem de... Tá mais do meio Tá mais garbosa Eu estou a errar pela pedra Eu estou a errar pela pedra Me traz de rastre Aaaaaah Aaaaaah Uuuu... Eu morrei E já? Não, brincadeira Tô fazendo uma média, né? Tá fazendo uma média e um dead Gente, mudança de planos Um nem o outro Abri aqui no Photoshop O que você vai fazer? Pô, que vem que o ano Vai aí, Mano Matheus Vai aí, Mano Matheus Tudo que o Mano Matheus queria Nossa, vai demorar Ih, já tá saindo? Ou tá indo porque o Mano Wade vai fazê-lo aí? Calma aí, meu Pera aí, vou preparar Os esquemas Fica na Live dos Mano aí Eu vou dizer uma coisa Pra você, Matheus Felipe Se você tá escutando nenhuma da Live dos Mano Você tem que Seguir a gente na Twitch E aí você pode assistir multi-stream A minha Twitch tá tão vazia Mas é... Mas ao mesmo tempo é... É bacana que eu tô muito concentrado aqui no jogo Matheus falou Aí sim É porque o TheWolf eu tenho certeza Eu tô... Sabe, perto do final do episódio 2 E aí vai ficar uma Live só de crédito Eita Eu prefiro fazer ele no final de semana E aí tipo Se eu terminar rápido o episódio 2 Eu já posso partir do 3 Mas... Mas tranquilo Porque no meio da semana Esse tempo mínimo aí não rola Só se eu tiver com o jogo mais encaminhado Amanhã Amanhã começa a nova temporada do Gran Turismo Zerou todos os pontos Tá, bichinho Vamos ver o que vai ficar Vamos ver os animaizinhos Caramba, vai demorar pra baixar esse Minion Masters aqui O que tá acontecendo? Opa Sei lá que... Um Forastero! Um jogo que eu pretendo trazer também Na verdade uma saga É o Prince of Persia O Prince of Persia é show, hein mano O Sands of Time pra frente, né? Você vai trazer do Super Nintendo também Cara, eu pretendo O Super Nintendo é daora, mano É difícil para... Caramba, velho Vou morrer demais Sim, é difícil pra caramba Só que eu queria jogar A versão do PC, né? Que é mais... Mas... Tá bonita, né? Sim Vai, mano Matheus Daqui a pouco ele tá organizando as coisas já Tá aqui não? Aguenta aí que ele já começa Tá fazendo a... Segura a peruca aí Segura a peruca aí Segura a peruca aí Agora sai Segura a peruca aí O bagulho é que comigo é desse jeito Escreveu não leu, pau comeu Falavam isso de mim Falavam isso de mim Falavam... O Paulo Coelho Escreveu não leu, Paulo comeu É... Era um cara que trampava comigo O que que falava isso? Ah, mano, põe o coelho ali Mas filho igual coelho, mano É... Falar em filho igual coelho, né? Um minuto de silêncio pro pai de todos, né? Tá, foi pesada Deixa pra lá É... 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 Eu esqueci o que que eu ia falar Eita O que que você ia fazer aí, mano? Tá vendo? É... É... Não, voltando ao... Príncipe da Persia Não, não era isso não, isso eu já falei Do Kratos, é engraçado que tipo O cara que faz a voz no inglês É o mesmo desde o primeiro, tá ligado? Leon, como você está pegando? Boa pergunta, honey Desculpa de ouvir isso Estou te enviando a jogar, Megal Espero que você encontre isso Eu vou olhar Ele tá mais velho, né? Não, mano Ele sempre foi velho Desde o primeiro, tá ligado? Ah, não foi nada Tá velho, tá velho, tá velho Não, é que mudou Ele explicou numa... No making of Que o Kratos, ele... Ele mudou o personagem Caramba, eu tô colocando pra frente e ele vira É... O Kratos, antigamente, era aquele cara... Para de... Para! Era aquele cara nervosão Estourado, tudo Aí, agora, não é bem assim Tipo... Ele era um pai, mas responsável e tal Aí tinha aquele clima pesado, tá ligado? Do jogo mesmo Oi? Pô, tá lá? Vou trocar uma ideia com eles Caramba Vou dar aquele save aqui Eu vi, tá atualizou mesmo? Caramba, você acabou que tá dando pra jogar até online? Você coloca a mimetização É que o meu não pediu pra atualizar É que o meu não pediu pra atualizar É que o meu não pediu pra atualizar, por isso que eu perguntei O meu não pediu pra atualizar O meu nem o meu não pediu também Mas... Tem que falar, né? É estranho, mas é o que, né? Hum... Parabéns, Sony Abandonamos o Vita Aos cara de estrafa Não, 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 não é bem assim Vou mandar um parabéns pra... Mano, eu não tô achando o meu layout da Thunder aqui Não acredito Vou parar isso É aqui? Oh, Deus Nossa Oh, Deus Ele mesmo O cara no meio da vila do Resident Evil 4 tá espetado Igualzinho o Andy ficava lá quando o assassino pegava Com um espinho nas costas, tá ligado? Ah, Andy, tu é burro, né? Burro, galera, pra ele Já sei qual que é, pô Ainda tem que mudar o nome do arquivo e esquece pra mudar Cheio Tô falando com o Sr. Caio, Mojo Aqui na Steam Ele me deu um joguinho Foi, foi ele que me deu um joguinho Foi ele que me deu um joguinho Aí ele falou pra mim assim Tô jogando o MHU hoje, pô, mano, divertindo Eu nunca não posso jogar com o Sr. Aí eu falei Logo, Marques Aí ele... Aí mandei que eu peguei o PC E ele, parabéns, que meca... Aê, agora sim Aê, agora sim Depois que tá gostando muito Já era Já era Mais um joguinho Mais um Um joguinho Há, agora sim Há, agora sim Olha a Lud aí Oi, Paulo, tudo bom? Tão dois palos Oi, eu respondo também Há, agora sim Não, meu deus, você não vai puxar. Você tem certeza que você não vai puxar. Vamos embora. Gotei, meu deus. Ah, não! Coema. Eu vou morrer. Opa, antes eu estava vendo aquele bagulho lá de toda vez que eu estava conectado no app, a minha internet caia com a live, né? Aí eu estava pensando, será que não está pesando a configuração do game? Aí eu mudei a configuração do game e tirei do automático para ver se vai funcionar. Não, não sei se o jogo. E aí o que o seu cara me deu, eu vou fazer uma live depois. É tipo aquele seu caixão royale, sabe? Um 3Dzinho, um 4 bacana, tipo pra clicar. O Mano Pax, o Matheus perguntou se você é fã de Talk Den. Eu não sou fã porque eu não joguei muito também. A única vez que ele jogou foi aquela vez com a gente. Exatamente. Exatamente. Eu tinha jogado antes, mas assim, eu não sabia quase nada praticamente. Aí os humanos me ajudaram aí na live lá e... Eu achei o jogo legal. Achei o jogo legal sim, mas a ser fã ainda vai demorar um tempinho ainda para eu jogar e tudo mais. Eu estou ouvindo o jogo de alguém. Eu não estou jogando nada. Deve estar ouvindo o meu. Esse meu áudio aqui é meio bugado, né? Não, eu não estou ouvindo nada também. Eu estou ouvindo nada de ninguém. Então, se você ouvir um Atrás DT imbecila, então é meu jogo. Não, não deu para entender. Não deu para entender o que era porque o jogo está alto no meu ouvido. É o Forasteiro! E é isso que ele falava? É o quadro. Exatamente. É o Forasteiro! E uma frase que até hoje eu não entendo o que eles falam. O que eu entendo é mais ou menos, olha o cara ali correndo pelado. Olha uma ideia do que ele fala, tá ligado? O Forasteiro! O Forasteiro! O Forasteiro! O Forasteiro! Eu vou te pegar pilantra! 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 Caraca, eu tornei nesse jogo! Cara, Resident Evil 4 é o jogo que te ensina a ser organizado. O Forasteiro! É verdade. Esse menu dele... Ou você se organiza, ou você se organiza. Não tem escoeira não. Não tem baú, tem nada. O Forasteiro! O Forasteiro! É verdade. Não, mano. Não vamos jogar o Tokidem porque a gente tá fazendo live diferente. O Pancada tá fazendo live de Resident Evil 4. Eu, no caso, o God of War. E o Andy vai começar o Tokidem. Quests aleatórios. Onde está todo mundo indo? Bingo? Onde está todo mundo indo? Onde foi todo mundo? Para o Bingo? Acho que dá para terminar esse jogo hoje, hein? Onde? Monigan. Eu tenho algumas notícias ruins. Eu tenho confirmado o corpo de um jogador. Mano, a Santa Mônica era fascinada por Peixos quando fez esse jogo, velho. Eita. Eu não acredito. Ah, tem uma escadinha aqui, ó. Ai, senhor. Eu só queria subir nessa escada. Mano, em toda a parte que você age no jogo, peito, 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 peito. Ah, eu vim fritar a medusa. Ah, com os teus tá pra fora. Ah, tem uma mulher ali, Peitos. Ah, eles são Peitos. Ah, tem um crato, Peitos. Tits Festival. Basicamente. Provavelmente o YouTube vai me ferrar por causa disso. Porque ele adora me ferrar. Com ou sem Peitos, ele vai querer te ferrar de qualquer jeito. Pois é. Toma counter. Então eu vou agarrar você. Ah, é o pesunto, cara. Tô tendo queimado e eu com medo aqui do bicho. E falei, nossa, tô ferrado. Tem um cara ali. Não, ele aí lá é o cara que pega no fogo. Não tem perigo nenhum, né? E aí, vai pegar a 12 ou vai sem ela? É, eu peguei ela, mas eu peguei depois a galera sai fora. Ah, isso que eu queria saber, pô. Se você pegar ela depois, o cara da 12 não vem, né? Ou da... É, então. E aí, fica de boa aí. Eu tô limpando a vila. Lá fala, pai, sai fora daí o quanto antes. Aí você dá uma volta, entra em cada casa. Vários itens, onde fica? É? Ah, tem um negócio aqui preso. Não tem problema, eu passo a faca e corto o cadeado. Você pretende jogar o modo da ida? Não, pretendo só zerar o jogo. É que o modo da ida é uma história à parte aqui. que colocaram no Play 2 e depois foi pro PC também. E mostra o caminho da ida. Até terminar o jogo, eu vou pensar nisso. Umas 10 horas aí. É, então. Umas 4, 5 lives ou mais. Vai render por aí, né? Mais ou menos. Tem essas arpias, né? Que não são arpias. Ou são. Sei lá. As arpias que não são arpias? Como é? É, esses bichos com asa. É que aquela coisa, bicho com asa, a gente chama de arpia, tá ligado? Ah, é, é, essa. O pior é que eu não gosto delas, eu gosto de matar logo. Aí eu agarro. Aí você matando elas agarrando, eu não dá ponto. Ah. Eu tô fazendo a limpa na vila aqui. Eu nem lembrava que tinha tanta bala aqui. Caramba. Arpias. Nossa, eu lembro uma vez que eu fui desviado da medusa pulando. Pra que que eu fui fazer isso? Você pula, ela te transforma em status e morre. Deus. Tanto que eu. Voltei, senhores. Opa. Voltei aqui, terminar de fazer a thumb. Pronto aí? Pronto para matar monstrinhos? Caçar demoninhos? Mas não é? Ah, caçadinhas e demoninhos. Caçadinhas e demoninhos. Ah, mas acho que eu falava de caçadinhas da última vez que a gente fez, né? A gente falava de caçadinhas. Caçadinhas e demoninhos. Caçadinhas e demoninhos, exatamente. Caçadinhas e demoninhos. Isso aí. Ok. Agora eu preciso mudar esse nome aqui. Que não é esse nome. É outra. Tô que bem. Kiwami. O que eu odeio. Tô que bem. Kiwami des. Eu ponho aqui em cima da oca o nome. O Matheus é Kiwami. O Matheus gosta muito do jogo. Isso aí, Matheus. Tá cima. Certo, meu. Ah, eu não lembro mais qual que é o nome desse toque que vem aqui que eu tenho que salvar. É, se não fosse esse cara cavando aqui. É, se não fosse esse cara cavando aqui. Não fosse esse cara cavando aqui. Um forasteiro. Um forasteiro. Um forasteiro. O túmulo do Kratos. Ele estaria perdido. Vou salvar. Esse jogo aqui não tem problema em salvar. Eu vou salvar mesmo. Um monte de vezes. Agora no final vai estar 50 e tantos saves. Não tem Kiwami. Tô nem vendo. Se eu quiser eu não tive problema com isso. Nem um Codiveronica. Que pilantra. Aqui o meu controle. Ah, eu vou morrer por esse cara. Tem um cara que tá me sacaneando. Uma coisa que eu detesto no Resident Evil 4 foi exatamente o que aconteceu agora. Quando o bicho começa a animação. Quando ele começa a fazer animação. Ele fica invencível. Eu deixo um valor de sorte. Mas se ele tá na animação. Não pega. Ok. Tô chegando aos seus finalmentos aqui. Por adalho. Quando eu morro nessa parte. Eu vou ter que pular, tá ligado? Tem uns buracos. E fica um monte desse morceguinho aqui. Dessas arpias chatas. Nossa. Não sou chata não. Acho que aí é engraçado. É isso aí tem que dar uma olhada. O importante é encher o tanque. Bem, o joguinho tá baixado. Tem menos processamento aqui pra não dar nem ativar o artefato. Saindo da Steam. Vai dar o artefato, pô. Você tá usando o jogo da Steam. Não tá usando placa. Já deu um artefato com o jogo de PC? Não, eu vou jogar um jogo da Steam. Tem que ir lá, né? Ah, verdade, 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 verdade. Desfarce. Não queria o clima, pdc. Matar um monstrinho. Matar um nizinho. Matar um nizinho? Tão... Passar um nizinho aqui, um nizinho. Tem que ir lá. PS4, né? Porque esse jogo tem versão pra tudo. Só faltou. Tem pra... Nossa, pra celular. Mas tem, hein? Tô que nem que eu amo. Caçadinhas... Onizinhos. É o nome da live hoje. Caçadinhas de Onizinhos. Olha lá. Começou. Começou! Ceia a faca na galinha. Eita. Você tá ligado que você aí num outro jogo do moleque com capuzinho verde, aí você... É pior. Lá elas revida, né? Lá elas revida em grupo ainda. É, e é... É hit and kill na primeira bichada. Não, lá... Os chickens são muito overpower ali, mano. Deixa quieto. Ah, não. Prepara. Prepara. Vixi. E agora é hora... Não, daqui a pouco vocês vão ouvir. Vixi. Falando em prepara, mano... Passando mal na guacamili ali, mano. Ô, ô, ô. Pô, jogão, hein, meu cego. É jogaço. Um jogaço. Mas eu travei numa parte, é porque eu tava no metrô esperando a luta chegar pra ir embora. O que já tá num momento zen. Aquele pulinho que você tem que fazer certinho, mudar o tempo, muda de novo. Cara, o pior é que eu joguei o tempo. Chegou uma hora que você faz isso. Numa facilidade que você fala, mano, sou eu jogando mesmo? É, depois que você pega o costume, né? Aí fica suado. Eu já tava dando um ragezinho no banco, e o cara do meu lado já percebendo que eu tava ficando alterado. Ih, mano, o cara vai soltar o banco. Como é que eu tabo isso aqui? Aí eu troquei de jogo, fui colocar o do deguém aqui, lá, o de loot, enquanto a loot que me pegava. Ó, você é louco, mano. Você expulha o filho da mãe aqui. Aí quando eu conseguia subir, 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 eu tava lá em cima, errava a troca, e puta que mergulho de novo. Meu Deus, tem um aqui. Ah, não, não. O que eu tenho que fazer aqui, velho? Não lembro disso. Aperta aquilo lá, mano. Aperta. Simples, né? Só apertar o botão. O bicho tá dando mais nem experiência, tá ligado? Não tem que problematizar a vida, né? Só aperta o botão, rapaz. É. E esse é você apertar o botão com vigor. Então, esse bicho não tá dando mais nem experiência, do tanto que eu já matei. Ah, então você é prosudo na matança. Não, não sou prosudo, não sei o que tem que fazer. Claro que não. Tá fácil o Henrique 3x13. É isso. Ah, mas eu não vou pegar esses medalhão tudo, não. Que se lasque. Procurei um pouco, já não tô achando. Então, tá lá. Já fiz o texto. Vou mandar lá nos Facebook. Nos Facebook? Boa. Olha, só vou fazer live de Tokidank 1, Matheus. Se você seguir os três canais na Twitch. Eita, né? Ele falou, eu nunca vou conseguir atravessar com esse buraco aberto soltando esses bichinhos chatos. Mas como é que eu bloqueio esses bichinhos? Ué. Como é que eu tampo aquele buraco? Mas como é que eu subo aquela água no Guacamili? Tamo junto. Ali é fácil. Dá suas pulas aí, irmão. Dá suas pulas aí. Já pulei um monte de vez. Mano, eu não lembro. Sabe quantas vezes? As três foram únicas que eu vou pular um, não é? Aonde você tá jogando? O único Guardia of War que eu zerei, cara. Eu tinha aquela mídia do Playstation 2. Quando chegava na parte da ponte, tinha que ficar carregando o load eterno. Eita, a ponte? É, você tinha que atravessar uma ponte. Nem lembro mais que ponte que é. Pra que que é. Essa aqui é perto do fim do jogo já, essa ponte. Não, isso é o 2. O CD ficava dando load. Mais um load eterno. Desload eterno. O que acontece, cara? Ficou no 2? Que aí você tinha que trocar de CD? Não, não, não. É no 1 mesmo. Porque eu só zerei o 1, cara. O 2 eu nem joguei. É porque o 2 de Play 2 é 2 DVD, né? O piratão. Era o 1 mesmo do World of War 1. Não é o World of War 1 que tem aquela parte que você tem que ficar girando lá a sala. Pra abrir os negócios e tudo, né? Isso aí. Você lembra desse puzzle? De ficar girando lá nos corredores e tudo. Pra poder ir pra não sei pra onde. É o 1, é o 1. Eu só zerei o 1. Porque eu só enfrentei o Ares. É o único personagem que eu lembro que eu enfrentei lá. Que eu matei. Não, é o 1. O Ares é o 1. É uma caixa de Pandora. É o 1, é o 1, é o 1, é o 1. Eu zerei o 1. Mas é sério, o CD ficava no load. Mano, é genial o negócio. O cara quando me vendeu, falou, vai chegar nesse parque aqui. Cara, deixa. Parece que vai quebrar o videogame, mas deixa. Cara, deixa aí. Ficou lá pelo amor disso. Uma hora e tanto, cara. Aquele barulhinho gostoso de... Do Play 2, dentro da mídia. Então, quando eu zerei, não deu nada disso. A primeira vez que eu zerei esse jogo, foi sem memory card. Porque eu não tinha memory card. Ficou o dia inteiro jogando. Ficou o dia inteiro jogando, véi. Sério. O Play não era meu. O Play não era meu. Só era meu jogo. Aí, tipo, eu fiquei o dia inteiro jogando. Ah, é ali. E... Naquele medo. Mano, não pode piscar força. Não pode travar o jogo. Não pode acontecer nada. Não pode travar louco. Aí eu terminei. Beleza. Aí depois eu terminei no Play 3. Eu não me lembro de momento algum de não ter memory card. Acho que eu sempre tive desde quando eu comprei esse aqui no USB. Então, eu não tinha nem Play, cara. Era emprestado. Outra pessoa. Mano, Andy, você tá no Twitch? Oi? Você não começou ainda a sua live, né? Ainda não. Tá dando um BO aqui. Se tiver um tempinho, me faz um pequeno favor, mano. Manda aí. Só manda um oi no meu chat, só pra eu ver se tá bugado. Vou mandar, peraí. Aquelas coisinhas que só aconteciam com esse alberço antigo, sabe? A placa não reconhece. Essa placa não reconhece. Agora eu sei com o sabre aqui. Eu não morrei agora. Puro, pulou, pulou. Morreu. Morreu. Quase. Vamos aí, que bom. Tá no sprint aqui, mano. Eu falei que você via dando um pouco de rígido. Eu pensei que ia morrer, porque eu não tô meio acostumado com os botões do Xbox 360 ainda, tá ligado? Nossa, como roda bem esse game, mano. Bonito pra cacete. Caraca. Da hora mesmo. Mande aí o Neoazé, o que você queria fazer o teste? Ah, beleza. Show de bola. Foi? Vamos ver se tava travado. Ah, é tão fechou. É de boas. Agora eu quero saber por que que essa placa de rígido não tá ligando aqui, não, no OBS. Ah, tá. Que é? É de stream, ps4, GT. É de stream, ps4, 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 é de stream, Meu Deus do céu, deixa eu correr pelo menos. Corre, Leon. Eu tô imaginando aquela cena que vem a pedra atrás dele. Não, mano. O cara tá atacando bomba ali. O problema é que o impacto das bombas fica travando o Leon. O cara tá bem escondido, filho da mãe. Vou pegar ele de alguma forma, mano. Desde o Bayonetta que eu não jogo um jogo assim, né? Na Twitch. Verdade. Bayonetta, aquele jogo que me deu vários rages. Ferrar. Seu errado, hein? O que eu acho que eu vou ter que iniciar o... Se eu soubesse, porque... Não quero criar placa. Ah, velho. O que eu achei que eu tava longe, mano? O que eu achei que eu tava longe, mano? Eu vou reiniciar o OBS, pera não. Porque... Não tá reforcendo a placa. Ah, não. Não acredito. Pera aí, pera aí. Vamos recomeçar isso aqui. O que foi que eu acendio? O que foi que eu disse? 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 Agora foi né filha da armadilha aqui Caramba mano, não queria era o BS Porra 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 BS Ah BS Eu acho que lembrei Vamos ver Deixa eu ver se está tudo aqui O som também está saindo no jogo No game Pera mulher, tem que pegar os itens O som dos humanos também está saindo aqui Pronto, está saindo aqui o som que eu já estou ouvindo Solução Check Checando os conteúdos de download Ok Olha o barulhão Olha o que eu tenho que fazer Barulhão Barulhão Set Tur Tur Que chatice Ver o beirão voltou para o tweet Voltou Ele estava em um desses novos plataformas de streaming também Ele estava em qual? Estava no Streamcraft 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 Tipo Falando que vai streamar muito aqui o time Tá né É Eu ainda não consegui entender Aquela plataforma Gostei bizarro o chat Como é que funciona os negócios É então Achei bizarro que dá muito bug no chat Eu estava no chat Às vezes eu via meu chat Às vezes não Às vezes aparecia só para o Cami Tá ligado? É Eu vi sua mensagem Depois você mandou outra Não vi mais Você não via a minha Sim Exatamente Eu achei bizarro isso aí Eu não sei Pode ser que a plataforma seja boa Mais para frente Mas Por enquanto eu acho que ela está bem No início também Qual plataforma? Que eu não ouvi Desculpa A CubeTV Não conheço CubeTV CubeTV? É Não conheço É uma das novas que surgiu aí É Mas assim né Você entra na plataforma E a galera joga muito os mobiles Eu percebi Porque você faz aquele esquema de streamar diretamente Não 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 Eu vi até Foi propaganda No No Instagram Teve vários Youtube Streamers famosos que estavam indo para lá Tipo Do Aquele cara Do Battlegrounds O Não sei o que Tec Tec Não sei o que Tecnosh 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 Gente Agora vamos começar essa live Bora Até que enfim Bora Vamos lá Vamos lá No 3 No 2 No 1 Começou Começando mais uma livezinha de caçadinhas de anizinhos É Vamos caçar muito Hoje aqui No Trocdem Kiwami Caçadas aleatórias Só para colocar em dia aqui as habilidades Aí Nossa Já era Vou jogar com várias armas para ficar dando um grau Sejam todos muito bem-vindos aqui Esse humilde canal dessa live de caçadinhas de anizinhos Eu estou com os manos Paulo Henrique 1313 e Paulo Pancada que estão streamando Como está streamando? O Paulo Henrique 1313 está streamando o GORE OF WAR 1 O POM DE GUERRA Prozudo da guerra Prozudo da guerra Prozudo da guerra Muitos artefatos estão acontecendo Muitos artefatos estão acontecendo E o mano Paulo Pancada está streamando O Resident Evil 4 O Resident Evil 4 O Resident Evil 4 Aí sim O PET de HD Mas alguém está online Só que ele falou que jogo Estou um pouco preocupado Porque está dando artefatos O que eu vou fazer? Eu vou dar um continue Vou deixar na tela que seleciona o save Mas está dando muito muito artefatos Isso me preocupa Ela estava com o vestido verde, da ACG, ela está com o vestido branco Você não gosta de eles? Não, você? Ok, eu só tenho uma pergunta muito importante Você tem uma fã? Deixa eu ver uma coisa Perfeito O Big Cheese E aí, mano, seja bem-vindo aí, cara Eu vou só dar uma compartilhada aqui com páginas Vou carregar aqui Cara, realmente, chegando aí o PC novo Notizinho, muito obrigado por tudo Você vai ficar aqui pra outra tarefa Na hora que começa a streamar aqui, amigo Só pelos, só pelos, só pelos, pelos deuses dos games mesmo Olha, ela vai ficar louca aqui Compartilhando aqui Compartilhando aqui Eu vou compartilhar lá no grupo da Tokiden Brasil Próximo, você será capaz de resistir Essa força intoxicada Beleza, vocês estão vendo a Aya aí em ação A magnata Nossa, olha Que demora pra carregar o... Demora pra carregar aqui, pra postar um... Algum post? Às vezes eu desconfio que o celular tem... Eu vou tentar passar em algum processo de atualização Coisas do tipo Americanos Estão compartilhando aqui Logo mais vão passar uns homens Tem todos À vontade Pegue o Guaraná Apoio de coquinha Relaxa Você é suposto de ser um copo ou algo? Você não sabe o tipo O que é que tem na caixinha de Pandora? Muita agudão doce Muita agudão doce Aliás, Chris, comeu tanto agudão doce de lá que ficou gigante Ele é a dona doce do presidente Isso é muito bom para uma caixinha Vamos começar a explicar Os poderes psíquicos Ahn... Um monte Uma leve inesperada essa né Mas... É porque hoje eu tive um dia muito corrido no finalzinho dele E aí acabei de voltar de casa Mandei pra preparar algo diferente Me chamo Luis Serra Mas não tem problema gente Estamos aí, a live de Tô aqui dentro Tranquilo Vocês podem assistir Vocês são bem-vindos Estou só postando a última Último post que eu vou fazer E bora, bora caçadas Um all game Certo Ok... Isso aí Vou lá sair aqui Pra deixar o PCzinho Marotinho aqui Fazendo o que ele faz de melhor Que é só mostrar o OBS pra eu Isso Monitorando aqui Manu K Boa noite em distância Ou aqui na local de antes Que em Naginata show Ô Manu K Seja bem-vindo aí A saúde de live E no labo do departamento Você está bem posicionado Essa... Ele está bem posicionada Essa... Não, ela está ali Não, ela está ali Não, ela está ali Ela está ali Estou torta de novo Ela está ali Ela está ali Está... Aonde? É, Matheus Sabe como é que foi feita essa Naginata? A custa de muitas horas jogando Noite mal dormidas E ainda tem que certificar uma Mitama da hora Ah Ah A Mitama se recupera, pô É, depois sai lá no... Duas mil horas lá enfrentando zone aleatória e que ela volta Tó Ah, me tornei um novo ser agora Essa ponte é que você falou, Angel? Caramba Agora... Não, não é a ponte da espada não É uma outra ponte Não é a da espadinha lá A espada da Athena, né? A espada do Areson É Não, não é essa daí não Não é essa daí não Vamos andando aqui pela vila Para quem não conhece a vila Aqui no cantinho tem uma árvore dos desejos Você fala Quero ganhar a loteria Ela vai lá Nunca funcionou comigo É fake, hein? É fake, hein? Lucas Lima Salve, salve, cara Seja bem-vindo a essa humilde live de caçadinhas de homizinhos Vamos começar aqui uma grande aventura pelos Planaltos Ultimate E a aventura vai começar Vem já Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui Hoje eu vou jogar com armas que eu não jogo muito Não tenho certeza que eu não tenho uma habilidade suprema nas mesmas Vamos lá, vamos começar com algo mais tranquilo Temos aqui um Shader e um Sky Shader Vamos lá, vamos lá, vamos lá, dois Ultimate Ultimate Por que Ultimate? É o que rola, cara Ultimate é o que rola Para, para, chega, só eu posso bater Vou com a party full, vou com a party full Full total Sejam todos muito bem-vindos aí Obrigado Olha o Andriel aí, Ribeiro Boa noite Seja também bem-vindo a essa humilde live de caçadinhas de homizinhos O que é isso? Olha, é esse set que é o colado do Solar of Christ Royal Set É ele mesmo, colado do Solar of Christ Ahn... Armas Vamos ver a que arma ainda Que armas eu vou aqui Vou de luvinhas Luvinhas Tem um Lord Gound. Tem um Lord Gound. Tem um Lord Gound. Só que você está faltando uma mitama aqui, mano. Vou botar uma de ataque. Mano, crack. Vou de ATK. Vou de ATK com as luvinhas. Tem que sentir o poder, hein? Vou de ATK com as luvinhas. Manda a reza brava. Live para o Brant aqui, hein? Aqui não é nosso PV, meu caralho. Pode deixar. E aí, Mitsui. Seja bem-vindo a uma noite live de caçadinhas. Johnnyzinhos. Vamos lá com uma voz sexy, né? Livezinha da terça-feira, antes das 10, 10 horas de encontro. Começando... Vocês estão meio P, porque até agora não apareceu a perna do set da Glace Alvella. Poxa, que louco, irmão. Como assim? Como assim, mano? Mano, é os dois on-junk, quer ver? Ah, não. É um só. Ah, é aquela parte que você vai tentar lembrar como é que são os comandos, certo? O que você está vendendo? 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 Eu não cansei. Vem aqui. Vem aqui. Vem. 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 Vem você também. Vem. Volta aqui. Pô. Que chato do caramba. Inmano Adilson. Beleza, seja bem-vindo a essa omid... live de caçadinhas. Dionizinhos. Você achou esse trocadinho pra PSP e pateado em inglês, mas só que não é 100%. É, ele não é 100% em geral, não adianta. 100% em inglês, só versão original. É isso aí. Vamos. Indo pelo esgoto. Olha que chorão, hein. Tem um HP aí. Ir de mãozinhas num bicho que é rápido é complicado. Mi, 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 mi. Esse é verde aí, hein. Ah, eu disse que eles estão fazendo uma transição 100% mesmo, mas provavelmente só vai vir no final de quando. Artefatos de novo. Tá dando artefatos, Mitsui? O que é que você quer? O que você quer? Peguei, vamos trocar ideia. Agora parou pelo jeito Que bom que parou Eita, fazendo outra combo em mim Então toma ai, segura Toma de novo Nossa Nossa, digo eu Meu Jesus Quase foi hit kill Caramba Morri Não 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 Foi Bota do outro É Tô jogando Tô jogando muitas Tô jogando muitas Tô jogando bastante Ops Que bem 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 Tô jogando Tô jogando um game diferente O mano Paulinei 1313 está Atualmente jogando o God of War 1 Bom de guerra pro Zulu das meninas Eu quero Eu quero jogar Tô jogando Resident Evil 4 Resident Evil 4 Abre essa boca E engole essa faca Aí Ele não deixa completar meu combo Olha que peda mãe Vem Que bem Que bem É É fazer visível E aí Nossa! Se não der o artefato agora, não vai dar mais! Agora! Agora! Pronto! A gente se transforma e perdemos o chip! Que chefeba! Ah, é os dois juntos mesmo! Quando o outro começa a morrer, entra o outro! Não passa a morrer não, né? Ele está ainda em um nível de life considerável que pode atrapalhar! Não passa a morrer! Sim! Não passa a morrer! Então você precisa morrer para que seu irmão não nos atrapalhe! Não passa a morrer! Geral, follow me! Follow me! Me follow! Me follow! Me follow! Me follow! Me follow! Nossa! Esse hit! Que hit foi esse, meu Deus! Tem muito hit aqui! Não passa a morrer! Não passa a morrer! Alguém lá vem o Wind Shadr? Ah, não risou! Onde está? Onde está? Você está matando esse Oni no teammate ou não é Ivan? No teammate aí! Vai ser só Oni no teammate hoje aqui! Claro! Hoje é bichão, hein! Hoje é bichão, hein! É, hoje é os bichos bem ruidos! Por isso que eu estou morrendo! Hoje eu não posso dar uma de prosumo! O que eu não paguei? O que eu não paguei? Se não a gente matava rapidinho, né? É verdade! Eu já vi de novo, mano! O que eu não paguei? 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 Galera, sejam todos bem vindos aqui a essa humilde live de caçadinhas de OniGin! Obrigado mesmo por comparecer nessa live, eu não me matei essa feira à noite! Obrigado, hein galera! Valeu! E não esqueçam de seguir o canal na Twitch também! Estamos multistreamer! E não esqueçam de seguir o canal dos meus companheiros daqui! PaulMint1313! O campus da Playz! Acho que vocês não conhecem o canal de caçadinha da Playz! Se vocês não conhecem, eu vou cozinhar! E... 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 E o West Wrangler também tá fazendo live! Gente, alguém me fala qual que é a live do West Wrangler? Eu não sei, velho! Ele só falou o que ia fazer e não falou para o jogo! Aí eu não consigo dar a informação completa! Eu não vi lá que ele ia fazer live! É! Ele mandou o link aqui que ele tá em live! Mandou no telegram? É! Mandou o link do Cardigan! Vamos ao menos! Umbis! Umbis! Gente, tá 13 aqui! Tá 13! Umbis! 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 Vamos lá! Fala! Amor de Odin! Agora é bicho forte né galera, começa a morrer né E eu vi com uma armadura de low rank ainda né Morri de novo A luz pela próxima, vamos lá, vamos ao contrário Eeeeeee O que eu vi com um barulho? Eu posso subir contra o barulho? Eu vou morrer contra o senhor Eu vou morrer, primeiro e segundo o senhor Que ruim, acabou a fita dele O outro faz mais nada Mano, regnings, beleza? Seja bem-vindo a essa humilde live de caçadinhas de homicídios Da minha e para a fada Cada um está caçando uma coisa, o Paulo está caçando os seus Sei lá, os caras da guerra aí Os seus demônios e eu os caras da vila Você mata zumbi, o Andy mata demônios e eu mato deuses Nossa Ae, um foi pulindo, um foi pulindo Agora meu amigo, o outro fica sozinho e já era Seja bem-vindo meu parceiro Obrigado pelo like aí Vejo que você também está jogando com o Twitter ainda Talvez o nosso canal que está jogando É, fez live aí Acho que ontem fez live É, o Madurex está fazendo direto live de Tupi Demo É, isso faz direto aí, acho que foi hoje ou foi ontem Ou dois dias É, eu entrei lá no canal, eu entrei lá também Toca essa do mito Pior que os manos estão em outros jogos aqui em Manoride Bota o Manoride no... 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 No Nat 8 Já falei pra ele Deserto das almas perdidas Venha para o mundo dos underground streamers aqui, Manoride Deserto das almas perdidas Ah... Duzent voz Vixe, vixe Ora 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 Suria Ah E dê seu chifre... Grande chifre Vai dar seu chifre ou não dar suas pernas Caralho, meu chifre hein Eu e queessen mato a monetização de todos os 3 O que é isso? Estão mitando um em cada game. É isso aí, mano, velho. O canal tá dando um jeito diferente aqui, preparado. Tudo junto, tudo junto misturado. Exatamente. O Matheus ali falou, opa, Lucas Lima se inscreveu no YouTube. Seja bem-vindo, meu nobre. Muito obrigado por se inscrever aqui no canal. Espero que você goste do vídeo todo. Não drogamos somente anti-games, mas hoje é noite de caçadinhas de onizinhos. Fique à vontade para dar like, comentar, compartilhar com seus amigos. E dar beijo pra nós aqui. Opa, eu, putz, morri. Eita. Aí não, aí não. Ó, eu tava falando isso pra vocês, né? A questão dos Monsters Ultimate. A party, ela é total full support. E o coro cola aqui, irmão. O coro cola, hein? Esse bicho aqui não dá verão. Tem pra dar hit kill, né? É que o Tokidame, ele é um jogo, assim, eu conheço aqui, ele é um jogo muito fácil, sabe? Ele é um jogo que você rapidamente passa o roll rank, o i rank, tranquilo, mas a dificuldade só vai vir mesmo no Ultimate, tem jeito. E os bichos ficam roubados, hein? Tô no deserto das almas perdidas, procurando um canto da sereia pra subir na costa de Kronos e pegar a caixa de Pandora. Lich King, seja bem-vindo, meu nobre, essa humilde live de caçadinhas, de unizinhos. Lembro que esse ônibus era easy de dual. É, de dual, aquele não teria vez, é que eu estou experimentando jogar de luvinhas, de mãozinhas. Aí eu não tenho muita habilidade com as mãozinhas, mas é isso, tudo certo. Ou talvez todos sejam easy de dual, é, se você usar speed como style, tudo é easy de dual. O dual é roubadona nesse jogo aí, hein? Mano, o que você acha? Você acha que o novo God Eater tem chance de vir para o nosso país? Sim! O novo God Eater vai ser localizado no Senter. E galera, fontes seguras, tá? Fontes segum, segura, segura. Não posso falar quem me deu a fonte, mas seguras. Fique tranquilo que o God Eater 3 vai estar aqui. Eu também botei essas simens, véi. E eu como putinha de God Eater, botei, né? É isso, olha o embaixão, véi. É, eu gosto de God Eater, mano. Mas e esse linguajão, eu entendo ele pra mim, onde fica? Pô, eu mesmo, eu tô no YouTube. Pô, eu tô no YouTube. Pô, eu esqueci. Ai, caralho, cara. Gente, fica com o patete aí. Eu vou te dar o máximo pra meia-live. A minha live tá cheia de peintas aqui. Pô, eu sei como fazer a Nen-D, eu ainda não sei como fazer as armas lendárias. Eu vou te dar duas dicas, a primeira, existe um dock no low drive que é o weapon tree, cara, perfeito, te dá o caminho certinho da arma que você quer começar até chegar na vitória, te dá os elementos que ela adquire, até o poder máximo de ataque, o poder máximo de elementos, mano, o dock é maravilhoso, e tem também o aplicativo, porque tem o resource, e também tem o weapon tree, eu passei para o mano Matheus Felipe esse link, se ele não salvou, eu não vou passar mais, passei na live de ontem, eu até salvei esse link aqui no Google, peraí gente, vai dar um pouquinho de artefato, mas eu vou mandar o link aqui, meu, não tem ele, porque você chega, você chega, você chega no, em determinada parte, quando você for falar com a Shikimi lá, que é a mana das brancas, ela vai te falar a arma que ela precisa, e a weapon que ela precisa, para você se complicar e criar vendades, deixa com o tio Andy aqui, e vai para sua mesa, vou passar o link agora, está chegando o link aí, está chegando o link, está chegando o link aí, olha, deixa o seu dono da live, eu vou confirmar isso, toma o link aí, Andy, a própria Bandai confirmou que vai para a nossa parte de caçadinho, tá bom, tá bom, mas está tranquilo que está tudo encaminhado, está encaminhado, está encaminhado, até doente aqui, gente, doente, né, doente, né, doente, quase ferrado, God Heater aqui, ó, bicho, ó, God Heater 2 versão PS4, com aqui, o God Heater Next Generation também versão 2, agora eu posso jogar no Vita, né, posso jogar aqui no Vita, O Lobby é ruim, o Lobby é péssimo, isso aí eu acho que não vou dar, o Lobby do God Heater é péssimo, pelo amor de Deus, os caras arrumam esse Lobby no God Heater 3, viu, eles erraram no primeiro God Heater no PSP, eles erraram no Bust no PSP, eles erraram no Resurrection 5, eles erraram no 2, foi difícil, mano, não tchau, certo, amor de Deus, não dá para amar a série, não dá, não dá para amar a série, não dá, 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 hein, eu aprendi a fazer as lendárias graças ao End, opa, Matheus, aí sim, cara, tava na hora já, irmão, demorou, aí sim, mano, o Rags, Beleza, aí sim, salva aí que ó, é show de bola e tem a asadinha certinha de cada arma lá, então ó, como é que vai? Fui jogar God Eater, não entendi, foi nada. Quando a Civics não entendeu nada, o jogo é autoexplicativo, cheio de armas, tem que comer os bichão, os aragami. Lembrando que God Eater tem uma animação que explica muito bem a história dos aragamis e tudo mais, que é até uma ponte pra você jogar o game, então, quem quiser correr atrás, God Eater tem que ver com o animation aí, ok? Muito, e por sinal, muito boa a animação, cara, a animação é de hora. Andy, leia o meu comentário mais acima. Qual que é o seu comentário mais acima? Já salvei. E aí a Square Enix vai lançar um game que parece que vai se basear no Monster Hunter. Ah, como é o nome desse jogo mesmo? Eu não vi o nome desse jogo hoje. Ah tá, aquele do carinha contra o dragão lá, com gráfico muito louco. Isso, como é o nome desse jogo? Esqueci. Não tô lembrando também o nome dele não, mas tá bonito, hein? Tá, ó. Quando o Punk falou, tá falado. Beleza, cara. Joga de Long Sword, que é um Kong Sword. Caramba, eu gosto de arma pra não jogar, não falha, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma arma com o seu jogo aqui. Ele é. Uma outra, porra. Vamos com o seu jogo. Onde? Mano, não dá pra fazer nenhuma lendária de Long Sword. E que tenta. Tem a Massacadus Sword. Não, é uma de Paralás. Matei outra. A7, Sakanoe, Kusanagi. A7 tem que liberar. Wolf Gun. E só falta mais Siren. Project Awakened. Ah, esse mesmo. Esse mesmo lá no Reigns. Parece bonito esse game aí, né? Parece bonito. Mas esse aí tá por esse tempo já, né? O anúncio. Mas é... Assim, o game tá foda. Tá numa pegada que parece ser de Monster Hunter. Mas uma coisa me incomodou nele. Ele parece ser Monster... Parece que é uma pegada de Monster Hunter, mas ao mesmo tempo ele livrou um pouco mais Dark Souls. É isso que eu ia falar. Pelo estilo do jogo, sabe? Sim. O jeito, assim. Aí eu falei... Se for, me ferrei. Até pelo final do trailer, né, mano? Teve aquele final do trailer lá. Bem no final do trailer apareceu esse negócio meio bizarro lá. Aquelas criaturas que aparecem tipo só silhueta. Sim. São bem bizarras aquelas criaturas. Nossa, que um ali foi. Lembra muito muito do trailer. Lembra mais Dark Souls, aquele ali mesmo. É verdade. Tem um jogo que eu tô querendo jogar muito perto. Eu tô com a magia pra passar ele. Que é o Neo. É verdade. O Neo é muito bom. Eu preciso jogar ele um dia. Tem que comprar, né? Mas tinha... É, então. Opa, mais baú. Isso, eu vi a minha baú. Pode vir baú. Baú pode vir à vontade. Esse aqui mesmo. Essa build que eu tô jogando aqui, galera, É aquela pra mim negar dois ataques. Essa long é forte. Ah, é que essa long sword é feita pelas partes do metagnoste. Que é o pós-final do game aí. Mas ela não é a última, tá? Ela é rara e oito ainda. A última é a do crepúsculo, que é o sub-espécie do metagnoste. Brilha no sol. Sim. Beleza, deixa eu dar comidinha aqui pra minha raposinha, né? O que tem? Deixa eu mandar ela agora pra coletar itens aonde. Ah, é da guerra. Esse jogo parece um MH medieval. Não. Ah, não, você tá falando do Project Awakening. Eu tava falando do Tuk Den. Agora eu fiquei meio... É, deve ser o Project Awakening. Não, agora eu parei pra pensar. Esse jogo parece um MH medieval. MH medieval é o quê? Eu tava pensando a mesma coisa. Não, MH são monstros que voam, que entram na terra, que vivem em umas vilas malucas. As vilas malucas. Manolos, já deixei meu like, conversei um pouco com esses Vita, agora preciso ir acordar cedinho pra uma entrevista de emprego. Valeu, galera. Boa live, bom game. Boa sorte na entrevista, cara. Boa sorte na entrevista, cara. Boa sorte aí, mano, Rags. Bom descanso, mano. Boa sorte lá também. Na entrevista. Tô ligado que o Kiwami no Vita, que tem o Kiwami no Vita, mas não sei se tem crossplay com o PS4. O Kiwami tem crossplay com o PS4, mano, de T-Kinny. Tem, porque o End, eu e o Pocahontas jogamos assim. Eu cabia o Vita e o End no Play 4. Yeah! Ele gosta de snobar aquele tempo no Play 4. Tem um pros dois. Aí, tá vendo como ele gosta de snobar? Só que deixarei de ter o Toki Dain 2 e o Vita foi no mesmo, já foi vendido. O que? Opa! O que? O comprador. Mas, tem ele aí no PS4, então, no Vita realmente eu não jogaria, porque teria que jogar com a minha conta. Leon, eu consegui encontrar algumas informações que possam te ajudar. Fale-me em. Aparentemente, tem uma cultura religiosa envolvida. Valeu, Mitsui, o medieval com armas. Tá falando do Project Awakening mesmo, Mitsui tava falando. O Lich King, já respondemos no crossplay. Monster Hunter tem monstros, Tokidem, tem os cabelos tirados no dia, é isso aí. O Tokidem que eu amo, galera, pra quem não sabe, vou repetir mais uma vez, toda vez que eu faço live, eu falo isso. Ele tem para PSP, PSG, tá achando que PS4, e para PC. Você tá certo, corre e encontre essa chute, Leon. Botei aquela Viper Queen, ela não é de Deus não. Não fala mal da Viper Queen, ela é linda. Ainda bem que existe a Glacial Vela. Você tá me aluno. Mano, eu preciso lembrar como é que joga de Longsward. Nem lembro. Tá bom, isso aí, tô apertando. Vixe, ó, já tô dando os counters, já. Siren, eu tô ouvindo você, onde é que você tá, sua linda? Hã? Ah, não. Ó, tá aqui, Siren. Não foge de mim. Toma. Nossa, fez... Me picou no meio. Eu dei hoje errado. Essa é a Blood Hunter, galera. É a subespécie da Non-Runt. Que não quer dizer nada. Hã? Volto. Boa. Meu Deus, agarra esse... Eu vou morrer. Ah, consegui. Jesus. Isso. Siren, volta aqui. Onde é que você tá, Siren? Ah, tem um golpe de carregamento. Boa. Siren. Siren, volta aqui. Isso, Geral. Boa. Siren. Tô. Toma. Corta tudo essas pernas dela aí, velho. Corta essas patas aí. Eu tô acostumado a jogar com armas que você voa no Oni. Aí, quando você não consegue alcançar ali, você fica meio na mercê, né? Boa. Tô saindo do lugar, né? Tô saindo do lugar, hein? Quem? Só vocês, hein? Eu fazer uma long sword no jogo pra jogar aqui. Não! 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 Mostra as pernas. Tendi, Ritsu, valeu. Peguei as três. Tendi. 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 Tá, vamos matar vocês? Fiquei no demônio aqui agora, hein? Vai e vai. Fiquei no demônio. É só tem demônio nesse jogo. 2 minutinhos jogando com a Long School eu já peguei a unha dela é um pro gamer joga demais liderador profissional que só termina nas últimas dificuldades com certeza hard é easy pra mim é tão easy que a palavra que eu tenho é bovino zerou Dark Souls em menos de 10 minutos foi fácil pensei que tinha dificuldade naquele game voltei aqui fui interrompido bruscamente tá tudo bem aí? Rafael Bozzelli aí, seja bem-vindo minha mãe fez um erro eu vou resolver amanhã porque hoje não dá humilde live de caçadinhas de onizinhos matei as 3 saírem tomara que saia toquezinho que o Ami e o 2 pro Switch o que o Ami eu acho difícil o 2 até pode pera, cadê a Nag? a Nag está descansando agora eu tô jogando contra os monstros eu tô jogando contra os monstros ultimate aqui e aí eu tô com a minha party full support aqui porque o bagulho é maluco eita bom, então é pra cá toma recebe tá fazendo hora extra já essa bloodier lá tem tá fazendo hora extra ah, só porque eu falei morreu o nível de detalhe absurdo a hora, mano, olha isso cedo deixa eu gravar aqui de novo peraí, tem uns livros aqui e eu tenho um sniper vou ver se dá pra ler os livros a Nag está aqui comigo assistindo o jogo do Brasil jogo do Brasil tem jogo do Brasil hoje, galera nem sabia é um livro aqui do Garcia Gutierrez do Zanetti Nude não sei o que mais mas dá pra você ler até as letrinhas dos livros, mano muito show aí sim é possível sim saiu o Chris Score por Switch Chris Score saiu por Switch não Chris Score pro Switch não que isso calma ali não, peraí, cara não, não, não isso aí não consegue onde você tirou essa informação, Matheus? ele fica com pontos pontos quero somente 10, de 8 pontos quero fontes time new roman 10 Andy Ritz agora a perna putz, eu vou tentar levantar a perna aqui, peraí aí, ó a perna vocês estão vendo? tá mandando nudes pela live? que pouca vergonha é essa? a gente tá atrás de tudo pelos views ai, tem que acelerar a galera gostou da minha perna, claro, tá tirando, gostaram, curtiram pernudo, né? pernudo, né? vamos lá, galera vamos fazer umas perninhas de graça e alvelo eu preciso lembrar qual que é o nome do set, né? 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 Morraceia! Aqui a gente faz 2 Wave Boots Vou mostrar aqui para o Manuka Para fazer as botas você precisa de Ice Dark Scale Water Silk Big Metal Bone Cross Branch É tudo que troca dela Vamos fazer as pernas Anota ai Suave mano Beleza tá anotado Deixa só ver uma coisa agora Aqui Outra arma que eu vou jogar Outra arma Outra arma Sai de Vigor Ah aquela de Vigor Vigor de história Pronto Tirei Print Beleza Beleza mano Mano Manuka Mano Manuka Beleza que bom que atirou o Print Deixei um tempo para que deixe para você tirar o Print Galera lembrando que estamos ao vivo na Twitch TV O canal O canal está junto na descrição na live Segue o canal lá Ajuda o streamer caramba E agora vamos pegar uma Glaciel Bela né Uma minagem ai ao mano Mano Manu 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 É Eu não to brincando com vocês O cara mata deuses mas ele חbra que trem Ai tá com 거�mer minha dual aqui, que isso que eu fiz. Andy, se inscreve lá! É, pô, a Jules Trimber lá na Twitch também, chega na Twitch, a live na Twitch, 720p, bonaliza, dá pra você ver essa linda caçadora de honor aí, ó, perto aí, ó. Aí sim, vamos caçar uma graça obela pra todo mundo ver, a Onyx salva o game, né? Ela vai perlim lá, a Onyx salva o game não é a gatinha. Tá, porque ela é engraçada. Ela tem nível de engraçado. Chegamos na graça obela, lá vem ela aí, a musiquinha já sente o clima, vai Andy, pula, sobe, sobe! Ah, não me deixe em paz! Já paralisou, hein? Opa, e aí, 64 jacks! Tranquilo? Opa, seja bem-vindo aí, mano! Opa! Ah, nós já quebramos parte dela aqui, hein? Nossa, tá muito verde aqui, devagar. O Matheus Felipe falou, Matheus Felipe falou que a Vipe Queen é linda. Ah, o Manuka falou que a graça obela é a waifu das waifu. Como a gente consegue achar um demônio com uma waifu? Mas enfim, vamos que vamos. Tô tentando entender isso. Gente, calma com esses feitiches aí, hein? Já chega Terry Bullard de peixe. Eu ia falar uma demônio com uma demônia, mas ela se encaixa numa demônia waifu. A morda! Mas aí você vai fazer outro patamar, né, mano? Ah, muito doido. Ainda? Ah, não. Eu ia falar, ainda é Capcom, mas você não tá jogando nada da Capcom. Ah, que eu tô jogando Coey! Tecco Coey! Mano! Vai ser 12, né? Mano, entra essa 12 aqui, pelo amor de Deus! Emprestos. Quer dizer, agora não. Agora eu tô usando. E a mensagem do Rafael ali. Opa, deu ruim. Deixa eu apertar. O que ele colocou ali? Pelo amor de Deus! Tem gente que gosta de Monster Musung lá, só tem Mulheres Monstros. E a waifu de vários caras. Eu tô meio por fora desses animes aí, meio bolados aí. Nossa! Eu tenho uma certa restrição. Com um vídeo que é muito inocente demais, eu já, sei lá, tô caindo forte. Principalmente anime com vida escolar, gente. Anime com vida escolar, que tem o Manolo, que tem 200 meninas a fim dele. O cara, o cara fica correndo sangue toda hora que ele vê a mina só mostrando um decote. Ah, eu já tô correndo. Esses animes tem outros que eu tô correndo bastante. Eu celebro num processo. Eu gosto dos bagulhos mais parrulos, tá ligado? Gosto de uns ganda, pegada política, guerra, tá ligado? Eu celebro. Me amarro, robô gigante. Daí. Não, tem alguns animes que são bons, sabe? Mas, tipo assim, eu não consigo assistir muitos animes do mesmo estilo. Principalmente quando o anime é vida escolar, harem, harem. Nossa, harem é... Ah, ele não vira. Nossa, tem gente que passa mal com esses animes aí, eu não. Tem, mano. Valeu aí por... Por seguir na Twitch, cara. Opa, valeu, mano. Opa, valeu, mano. Paga a breja aí depois. Eu não tomo. Não, o cara já deu o follow, já tá bom, mano. Tá ótimo, cara. Tem que pagar a breja aí também, caramba. Ah, o cara sai do canal, porra. Não faz isso não, cara. É zoeira, zoeira. Não, não. Tá em crise, mano. Não tem breja. Eu vou sair desse canal. Pô, levaram minha cornetinha embora aqui. Ah, e deixaram duas Siren no lugar, velho. Nos animes tem várias demônios waifu. Já assistiu o Higurashi? Higurashi no Nuna Kukuroni? Se for esse Higurashi no Nuna Kukuroni, sim. Foda, foda. Cara, qualquer anime que tenha waifu, o índio assistiu. Cara, Higurashi no Nuna Kukuroni é demais, velho. Que anime. Terrosão da hora. Eu vou morrer, gente. Só pra vocês terem noção, o meu artigo, eu sempre usava o meu nome como Sonozaki Hitsu, por causa das irmãs demoníacas Sonozaki do Higurashi. Nuna Kukuroni. Eu vou morrer, gente. Nuna Kukuroni. Eu vou morrer, gente. Juntam, 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 juntam. Isso, bota. Eu vou morrer. Ah, não. Obrigada. Ele dá. Obrigada. Insect Glaive do Uncanus parece um poste. Você é louco. É bem isso mesmo. O que você está vendendo? Isso, anime foda demais. Só entende se assistir todo. Nossa. A segunda temporada, então. O Uncanus é um bicho que tem uma pá na cara. Você espera o quê de uma arma dele? De gelo. Uma arma de gelo. Mano Adilson. Não. Só para você ter noção, eu tenho a segunda abertura no meu celular, cara. E eu acho ela muito foda. Que é a... Naraku no Hana. Muito louca essa segunda abertura do Higurashi, cara. Que é a do Kai, né? Higurashi da Kukuroni. Kai. Glacial, volta aqui. Eu não acabei com você ainda. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Certeza. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morri agora. Hum... Não morri. Tá quase. Hum... Senhor da Glória. Hum... 10 mil. Alguém conhece a Big Boy do Gash Bell? Olha, a Gash Bell. Eu gostei dos episódios. Thank you. Caraca. Mas é, galera. Eu sou um amante de Ganda, velho, gente. Eu... É tipo assim. Eu vou falar para vocês meus top 3 animes da minha vida. Full Metal Archemist. Durarara. E Steins Gates. Esses são meus top 3 animes da minha vida. Acima dele... Acima deles... Existem os 3 soberanos. Que é... Cavaleiros do Zodíaco... Yu Yu Hakusho... E Dragon Ball. Acima de tudo que existe no universo... Existe Ganda. Eita, nice. Aí existe Ganda. Aí é tipo... O meu amor por Ganda é o amor supremo mesmo. É acima de qualquer outra coisa. De jogo, de série, de filme, de anime. Ganda é... É lá em cima. Eu não tiro nem um pouco sua razão. É uma série sensacional. Só os que eu vi e não me arrependo nem um pouco. Só agregaram mesmo. Muito bom. Agora eu estou assistindo o Teketsu no Orphan. E... Estou curtindo. A pegada é bem embaçada. Para um Ganda mais atual que... Geralmente a galera reclamou muito que os Gandas atuais ficaram bem criança, né? Principalmente aquele Ganda Age. Meu Deus. Eu só assisti porque eu queria colocar no currículo. Mas é ruim. É ruim. Colocar no currículo. E foi feito pelo criador do Gandas original. Eu senti muita tristeza. Mano! É esse aí. Uma Siren é chata. Agora é 3 de uma vez? Opa! O Kai está mandando aqui o Freedom! Kiria Yamato do Freedom Ganda! Freedom Ganda! Deixa eu te mostrar o meu Freedom aqui na live pra vocês. Eu nem esqueci da Ganda. Vou mostrar aí na PC o meu Freedom. Vocês acham que eu não gosto do Freedom? Kiria Yamato, melhor piloto. Muito bom. Então. Cara, tem uma luta que é sensacional no Gandas 6-10. Que é a luta do Kiria. Primeira luta do Kiria contra o... O testing do... Do Shin. Aquele mimado do caralho lá, moleque desse da porra. Botei aquele personagem. Ele é o protagonista desses diversos. É, é zoado. Eu concordo com você, mano. É o protagonista que tem visão, né? Eu acho que eu não consigo fazer um top 3 anime. Não consegue, mano? Mas manda aí o seu top aí, então. Manda aí um top aí, mas... Manda aí uns, tipo... O que seria? Ah, cara, assim... O anime que eu mais gosto de todos... Tá empatado em 3. Sério? Manda aí, mano. Manda aí. Que é Cowboy Bebop, Full Metal Alchemist e One Piece. É, Cowboy Bebop tá na minha lista também, mano. Na verdade. Tipo, dos meus favoritos desses, tá ligado? Dos meus favoritos, tá ligado? Dos meus favoritos também. Aí, pra fazer top 5... Então é Cowboy Bebop, Cowboy Bebop, One Piece e qual outro? Desculpa, agora esqueci. Metal Alchemist. O Brotherhood. Metal Alchemist. O Brotherhood. Boa, boa. Aí sim. É, eu coloco os dois, entendeu? Eu coloco os dois, entendeu? Eu coloco o primeiro pelo qual dos dois no final. Claro que eu coloco os três. Antes de conhecer o Brotherhood, eu achava aquilo muito foda, entendeu? Então... É que o jeito que terminar o primeiro é ruim, né? Aí o Brotherhood deu até o final, final mesmo. O... O Monopunk tem aí seu top 3 também, mano? Tá difícil de mandar um top 3 também. Os três? É. Não, no meu caso... Você colocou o top 3, os três soberanos, acima de tudo, talvez se quiser. Sim, dos meus favoritos é Neo Genesis Evangelion, Cowboy Bebop. E terceiro colocado foi Metal Alchemist. Eu não vi o Brotherhood, mas eu gosto pra caramba do primeiro. Aí ó, concordamos aí alguns, hein? O Neo Genesis Evangelion foi... O Neo Genesis Evangelion foi... Na verdade aqui. Os melhores que vão assistir também. Aí. A única coisa ruim do Evangelion é o... O protagonista. É o protagonista. O Shin. O Shin do Gandalf, Shin e Dexter. E o Shinji? Olha os nomes. Lada a lado. Põe a mãozinha. É Shin, é Shinji, é Shun... Tudo que tiver Shin. Eu concordo... Eu concordo plenamente sobre o Shinji, mano. Eu concordo plenamente. Ele é um... Ele é um bosta. Mas ele ser um bosta eu acho que foi uma das coisas que tornou a... O anime bom. Que eu gostei da série. É, exatamente. Se ele fosse muito corajoso eu acho que não seria tão bom. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. É a velha história do Senhor dos Anéis, né? O Frodo é um lixo. Mas se eu não fosse ele... É verdade. É verdade. Concordo. Ah, caramba. O Mano Kira falou que é o mesmo... Mas cadê se eu não perdi? Melhor piloto e dono de origem do meu nome. Claro. Kira, né? Me apaixonei pro Darnest Warriors Ganda 2. E ele é para sempre o meu charco. Eu uso como piloto. Cara... Você falou Darnest Warriors Ganda 2. Vamos começar. Só nesse tipo tem duas paixões. Darnest Warriors tem um show que eu gosto muito. Mas... Cara... Darnest Warriors tem uma questão de amor e ódio. Porque eu acho que é um jogo com potencial infinito. Ele tem uma puta de uma história zika. Porém, mano... Tenta fazer menos no Soul. Até eu usei Pirates. É um Soul. O Mano Mitsui falou que o Brother Roots é incrível. É muito bom. É... O Mano Kira falou... O Mano Kira, né? Indy Hits. Oh, game. Perdão. Game foda. Outro foda. Perdão pelo xingamento. Mas Kira Kira. O Rafael Bozzeri mandou... Otakus. Itens... 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 A espada não era. Não, não foi da espada. Eu tô na costa do Kronos agora. Hum... Não sei se é nessa, cara. Não lembro. Daqui depois ele vai pro inferno, né? Não lembro. Ah, então. É já no final do game. Ah, então tá. O Mitsui falou que pra mim... Hunter vs. Hunter, versão de 92. É o primeiro. Segundo jogo show. E terceiro com Metal War. É isso aí. Mais um que dá pra lá. Cara, o Hunter x Hunter é um anime que eu adoro. Eu adoro, velho. Eu adoro. Só que o fato dele nunca acabar enche o saco. Parece que não vai ter fim mesmo, hein? Não, agora o... O outro lá, eu esqueci o nome dele, falou que... Ele quer terminar. O Shigeru? O Shigeru talvez vai acabar? Ele falou que quer terminar o Hunter x Hunter. Tá, vou acreditar. É, não tem mais muito o que fazer, né, velho? O Gong já encontra... Não. Fica quieto. Vai que tem gente que não assistiu. O Adilson falou que o Evangelho Shinji é no FAP September. Nossa. Dinos to Warriors no PS2 era zica demais, o Mitsui falou. Warriors Overwatch 2 foi meu primeiro mousseau, apaixonei pelo gênero e pela franquia Warriors. O meu primeiro Dynasty Warriors, vocês caem da cadeira agora. Vocês que estão presenciando essa live de caçadinhas de vizinhos. Dessa empresa linda chamada Koei, que me presenteou com esses mousseaus lindos e maravilhosos. Mas sabe quando eu joguei o primeiro Dynasty Warriors, que eu conheci a série e que eu fui atrás de saber onde tinha os outros jogos? No Nintendo DS. Eu não joguei do Play 2. Eu joguei do Nintendo DS. Aí quando eu descobri que existia a série no Play 2, aí... Aí, olha. Mentirinho. E a do Nintendo DS... A do Nintendo DS era aquela visão, né... Não era simétrica, né? Porque era uma visão meio aérea, assim... Mas tinha lá o... O bom Hacking Slash lá... Suave. Só apertando o botão, minha amiga. Só apertando o botão. Misericórdia! É, rapai... A gente tem um começo obscuro, mas depois... Aí foi o Play 2, foi o PC... Warriors Orochi é uma série que eu gosto muito. Eu ainda não joguei o 3 Ultimate, mas agora eu posso jogar... Com o Bitinho e o Bitinho. Eu falo, né? E... Mas... Sabe uma série que eu gosto muito? Que é o Samurai Warriors. Samurai Warriors, assim... Não procurou. Não procurou o Samurai Warriors, né? Não lembro se foi Sengoku Basara, o primeiro que eu joguei... Ou se foi Sengoku Basara, o primeiro que eu joguei... Ou se foi Red Nash Warrior. É... Das versões Samurai, eu joguei primeiro... O Sengoku Basara. Ou Demon Kings, né? Seleção ocidental. Falando em Sengoku Basara, lá na Feira dos Pássaros... Vai ter o Sengoku Basara 3, o Play 3, pra vender... Por 20 reais. Tá barato, que é um jogo raro. É, então... Eu tô já... Vamos ver se pode aqui na minha tela. Tô namorando já. E ainda é um dos jogos que tem uma abertura, cara. Que eu tenho a música até hoje no celular. A abertura desse game é maravilhosa. Cantada nada mais, nada menos que o Team Revolution. Nossa, não sei. Nossa, é demais essa música, cara. Eu zerei com todos os personagens no Nintendo Wii, porque eu já tinha ele no Wii. Eu apertei de novo o botão. Aperta, exclamação, botão, gente. Aperta, exclamação, botão aí no chat. Mano... Eu não sei, velho. Esse jogo tá me trollando de uma maneira. Quer jogar no Very Hard, meu irmão? Pior que tá no normal, velho. Mas o nível de dificuldade do War of War, no normal, cara, é uma coisa de paciência mesmo. Somente quando você tá no final. Não, é só o primeiro. É só o primeiro. Eu já fiz a prova em teste porque era bugado, tá ligado? Aí eu pensei que no remaster eles tinham corrigido isso, mas não corrigiram. Então, cadê? Eu só descobri pelo meu primo em 2012, jogando Dark Warriors 7. Zoltai, melhor personagem, boa. O Mitsui falou que prefere a versão original do Hunter vs Hunter. Um dos personagens mudaram na de 2011 e não gostou. Ah, cara, o da 2011 tá mais leal a um mangá, né? O Adilson falou que um jogo que ele jogava bastante no PS2 era o Onimush, ele jogou e finalizou todos. Jogão. Jogão. Eu tenho o Onimush 1 e 2 aqui no jogo perto da PS2, mas tá aí um jogo que eu nunca zerei nenhum. Eu também. É uma vergonha que eu falei lá mais cedo no grupo, que eu sempre joguei, mas nunca cheguei a terminar. Verdade. Mano, eu aperto o botão. O Rafael falou que não teve console pra jogar sem Goku, Bassara 3 e Samurai Warriors 3. Eu só consegui jogar sem Goku, Bassara 3 e Samurai Warriors 3 no Nintendo Wii, porque não tinha as versões do Nintendo Wii, cara. Então foi onde eu consegui jogar, porque na época não tinha o Play 3, né? Então não tinha como jogar esses games. E eu lembro quando ia sair, foi lançar o Samurai Warriors 4, né? Ia sair a versão de PC, PS Vita e PS4, né? E aí eu comprei a versão de PS Vita, né? Contando os minutos na PSN pra lançar o jogo. Foi que nem o que eu fiz com o Tokidenkiwami. Eu fiquei contando os minutos pro jogo sair dando F5 na fase. Então o Tokidenkiwami também e o Samurai. Meu, saiu o Samurai Warriors 4, juro pra vocês, cara. Eu unifiquei o Japão. Foi tipo, eu desacreditei que eu fiz ficar abarraba do game. Mas eu não jogava mais nada, mais nada. Quando você vê aquele troféu que você zera todas as histórias e aparece o troféu lá. É... Você unificou o Japão. Aí você... Caraca, velho! Lógico que a platina é mó intensa. Porque a platina tem aquele troféu engraçado de matar um milhão de inimigos, 300 milhões de inimigos aqui. Aí é meio cansativo. Platinar eu não platinei, mas... Foi zerado, foi zerado. E cara, e na história do Dati Massamune, o suor masculino correu por esses olhos. E eu tava dentro do metrô. Cê é louco. E eu tô perdendo a paciência com esses monstros aqui. Ai, o chat tá bombando aqui, tá difícil de ler, mano. Pera aí, galera. Gente, se você prestar atenção no Massamune e Dati aí no Tokiden, ele é a mesma coisa que aparece no Sengoku Kugasara. Cara, na verdade, esse Dati Massamune aqui no Tokiden, ele tem que ser parecido com o do Samurai Warriors, porque é a empresa da Koei, né? O jogo é da Koei e o Sengoku Kugasara é da Capão. Que, por sinal, a animação do Sengoku Kugasara também é outra muito louca. Muito boa a animação também, o anime aí do Sengoku Kugasara. O anime é muito loucário. E saiu, pra quem quer conhecer, sai já faz um tempo, claro. Mas tem um anime do Samurai Warriors que é um prelúdio do Samurai Warriors 4. Outra animação fantástica e muito bom. Se você quer entrar nesse bom Samurai da vida aí, eu tô comendo. Olha, desgrama, pô! Caramba! Que empolgado do caramba, velho! Ai, como demora pra esses monstros no teammate morrer, né? Esse é o maior deck que eu dar na Fast aqui. Ah, não tá longe. Meu personagem favorito no Dynasty Warriors é o Zhao Yun. Ah, o personagem que dá a capa de 99% dos Dynasty Warriors. Galera, vocês que gostam falando de Dynasty Warriors aí, vocês conhecem a série Strike Force? Por sinal, muito boa. Muito boa! Dynasty Warriors Strike Force. Cara, é muito bom Dynasty Warriors Strike Force, velho! Que delícia! E por incrível que pareça, eu consegui a versão de PS3. E por incrível que pareça, o servidor ainda funciona! Cara, o servidor do jogo ainda funciona, mano! E ele... é muito bom! Muito bom esse game. Desculpa, gente. Eu vou tentar terminar logo essa patch aqui pra tentar ler o que vocês estão falando no check. Tá difícil, né, mano? Mas valeu a galera que tá acompanhando a live aí. E vocês estão interagindo aí. Valeu, mano. Obrigado. Ae! Acabou! Eu tô fazendo as quests aleatórias aqui. As quests que eu não completei no Ultimate. Então eu não vou fazer as do Ultimate aqui. Deixando completas. Vamos lá. Entendi. Só que... Só que ele está usando um outro costume, que parece do Sengoku Basara 2 Heroes. Também nunca zerei nenhum, mas gostava. O Mitsui sobre o Onimusha. Meu personagem favorito do Zawiyun. O Mitsui falou que a Capca ia lançar um Onimusha do PS4. Onimusha Warlords. Sim! É o remaster do primeiro Onimusha. É isso aí, mano, cara. Andy Hitsu! Oshu! Oshuto! Glatomassaw Honeywood Semairu! Olha os caras mandando uns japonês loucos aqui! Calma aí, gente! Que isso! O que é isso? É... Remake é melhor do que nada, porra. É verdade. Com esse exemplo eu joguei. Andy Hitsu! Strike Force é crâncer feio! Não é, mano! Não é, mano! Que isso! Que blasfêmia! Strike Force é bonitão, cara! O Dynasty Warriors Strike Force é muito bonito, cara! E detalhe, eu não estou falando porque eu joguei a versão de PS3, não. A versão do PSP é linda! É muito bem feita! E detalhe, tem o Dynasty Warriors Strike Force 2, que não veio pro ocidente, que é chamado de Ultimate Raid 2. Ringers! É, e ele tem um patch em inglês, não muito completo, mas tem um patch em inglês, que ainda é melhor que o primeiro Dynasty Warriors em termos gráfico no PSP, hein! No PSP! É muito bom o Strike Force, cara! Você não pode falar isso no meu showdown! Cadê ele? Vou até mostrar ele na live! Vou até mostrar ele na live aqui! Vou pegar meus Dynasty Warriors! Opa! Tem um Final Fantasy 12 aqui, lacrado! Que isso! Deixa o meu Final Fantasy aí! Aqui, ó! Dynasty Warriors Strike Force 3! Raridade do PlayStation 3, galera! Raridade! Cara, eu já fiz até uma live jogando esse game na Twitch! Acho que o Mano Funks tava acompanhando mais o Wesley esse dia aí! Tava jogando ele, cara! Mano, eu sou até suspeito de falar desse jogo! Vou falar uma coisa pra vocês! Vocês não sei se vocês são desse tempo, mas existia um servidor chamado Shilink Kai! Onde nós jogávamos o PSP Online! Não foi Monster Hunter que eu joguei primeiro, tá? Foi esse jogo! Eu nem sabia o que era Monster Hunter! Eu nem sabia o que era Monster Hunter! Você jogava comigo! Você era a única pessoa que jogava esse jogo comigo! E aqui, ó! Para o Mano Kira, Dynasty Warriors Ganda 3! Foi outra joia rara que eu encontrei numa loja de games no shopping! Que tava vendendo jogos usados de Play 3! Aí sempre tem aqueles jogos que todo mundo já cansa de ver! O Shatter, Assassin's Creed, Call of Duty! E do nada tinha esse Ganda! Um único! Peguei, passei a mão e falei pro cara! É meu! E toma! Dynasty Warriors Ganda 3 aqui! Mano! Sensacional! Eu tenho Dynasty Warriors Ganda Reborn! Só que versão digital no Playstation 3! Cara! Um Musou que é deveras divertido! E é de PSP! Eu gosto de Ganda, tá? Ó! Meu Ganda versus PS4 aí, ó! Eu gosto de Ganda! Caramba! Um Musou que é deveras divertido! E é de PSP! O Naruto! Nossa! O Naruto Ultimate Impactor! Muito bom, velho! Muito bom! É muito bom ver! É muito bom jogar! Meu Sazori tava level 50 lá! Só mandando marionete! Vamos ver o que o chat tá falando aqui! Samurai Warriors, minha favorita é a No! Nossa! A mão é legalzinha! É bacaninha! Bacaninha! Eu sei! Eu sei! Veio aleatório, mas eu adoro ela! Final Fantasy 12 nem fala, mãe! É meu FF favorito! Então tá aqui ó! Final Fantasy 12! Cadê? Lagrado! Tá lagrado! Deixa meu Final Fantasy aí! Vou fazer o meu chão aqui ó! Final Fantasy 12 de Zodiac Age! Pra Playstation 4 lacrado! Tá vendido já, galera! Não adianta mais nem chorar atrás! É meu! Mas eu tenho Final Fantasy 12 de Zodiac Job System para Playstation 2 totalmente traduzido em PT-BR! Aqui ó! Playstation 2! Mas eu que fiz a capinha aqui toda feita! É! Eu queria mostrar mais coisas pra vocês aqui! Aqui não é possível! Ah! Outro jogo que eu tenho raríssimo, galera! E que ele já saiu em uma versão HD Remaster Remake da vida! É o Valkyria Chronicles! O primeiro do PS3! Esse é raro! Esse é raríssimo! Esse é raro mesmo, hein! Esse é raro! E é ótimo! Agora eu vou falar pra vocês! Eu vou falar uma coisa pra vocês! Sabe onde eu achei esse jogo? No grupo de vendas, né? Do Facebook! O cara falou! 10 reais e me encontra no metrô Itaquera que leva! Nossa! Paguei 10 reais nesse jogo, gente! 10 reais nesse jogo! Esse jogo é muito raro, velho! Andy, você conhece o The Third Birthday? Ah! Um tal de Parasitiv? Sim! Cara, conheço! Eu só não zerei ele! Mas é um ótimo jogo! Um ótimo jogo! E muito bem feito! No PSP! Outro jogo também! Não conta muito assim! Eu esqueci! Como é a troca de arma! Mano! Caen de Ritsu! Que bonito! Dá até vontade de chorar vendo esse game! Ah! Eu tenho o Dynasty Warriors Ganda 2 de PS2 aqui! Tem muito jogo amontoado aqui! Até atirar vai ser difícil! Mas eu tenho o 2 também! No PS2! Eu tenho os Gandas de PS2! Os Gandas de PS2 mesmo! Não os Dynasty Warriors! Eu tenho... De PSP! Eu tenho fachada aqui! Todos os Gandas que saem do PSP! Até os mais ridículos! Mas eu tenho! Tem uns que são ruins! A gente tem que concordar! Tem uns que não dá! Mas... Que mané machado de gelo, mano! O que há do God of War é essa espada que eu estou agora! O Rafael falou! Ritsu emocionado! Cara! Uau! Uau! Vocês estão... É minhas paixões aqui, né? Quem não tem? Fala de vocês aí! Quais são os jogos que vocês falaram Caramba! Esse aqui! Esse jogo eu levo comigo! Vai sair no console A, B, C, D... Eu vou ter! Entendeu? Monstra Rota! Monstra Rota no meu caso! Isso é verdade! Isso é verdade! Se eu tivesse um Xbox One eu tinha um Monstra Rota no olho no One! Com certeza! Eu só não peguei para PC por falta de dinheiro! É! Isso eu vou ter também! Esse eu vou querer ter! Isso está na lista! É! Eu fui meio doido! Eu não tinha dinheiro e me dividei! Putz! Mas foi por uma causa nova! Fala aí, mano! Foi! Com certeza! Não está arrependido! Eu sei que importa! Nem um pouquinho! Vou jogar um bom do caramba! Nossa! É louco! A versão de PC está da hora! O Mitsui falou! O Monster Hunter! O Rota falou! O Rota falou! Qual Warriors você não tem aí? Putz, cara! Assim! Originais eu não vou ter todos! Porque até então! Até que teve um erro que eu quis correr atrás! Mas agora com essa onda de colecionadores! Colecionadores! Qualquer jogo raro já está ficando caríssimo! Não está valendo mais a pena! Mas o... O Zone Piece eu tenho Pirata Warriors 1, 2 e 3! Eu também! Os Ganas eu tenho Dinosauros 1 e PP2! Dinosauros 2 e PP2! Aí eu tenho 3 que eu mostrei para vocês! E o Reborn Digital! Eu tenho aqui de PC! Que ainda tem os DVDs aqui guardados! De PC eu tenho Dinosauros 6! Eu tenho Dinosauros 5! Eu tenho Warriors O'Rosh! Eu tenho Warriors O'Rosh também! De PS2 eu tenho todos! PP2, claro! Não tem os... Acho que o jogo de Play 2 original no Brasil é uma missão quase impossível! Então! Aí você tem que comprar fora! E fora, né? Você sabe! Aí não rola! E de Playstation 3... De Playstation 3 eu tenho... Por enquanto eu só consegui ter o Strike Force mesmo! Dos Warriors, né? Vou ver se eu consigo pegar esse Singoku Bassara aí! Para ficar na coleção! De Playstation 4 eu não tenho nenhum! Eu tenho... De Vita eu tenho o Dinosauros 8 e o Samurai Warriors 4! E na Steam eu comprei o Dinosauros 8 Extreme Legend XM! Eu tenho comprado mesmo o 8! Na Steam é que quando tiver o PC aí vai dar gosto de jogar ele! Vai ficar bacana! Hum... Okami é meu jogo favorito para sempre! Okami é um jogo lindo, né? Serião, hein? É um jogo muito bonito, Okami! E eu tenho a versão HD! É um jogo extremamente difícil, velho! É incrível como é difícil aquele jogo! Mas é um jogo bonito, hein? Cê é louco! Jogaço! 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 Com muitas Capcom referência! Verdade! Eu tenho a versão HD que... Obrigado Mano Wesley! teve uma época que a cara contava tendo uma campanha para... Cara, era alguma coisa de solidariedade aí, doação de sangue! E os jogos estavam baratíssimo na PSN! E teve jogos que ele já tinha! Então, como foi o caso do Okami! E... Okami... Cara, é um que é uma da menina lá! Da Capcom! Que é uma da menina! Ai, me falhou o nome agora! Da Capcom da menina? É! Que a menina tem uma calça meio laranja! Me falhou o nome agora, cara! Tem a calça laranja da Capcom! Da Capcom! O outro jogo que ele me deu também, que ele já tinha o jogo, era o... Lost Planet... Acho que é o 3! Acho que é o 3, Lost Planet 3! Eu tenho aqui os 3! Geralmente, eu sou assim com o Mh e com jogos de gmail, mas agora tem o Lost para PC! Não compraria PS4, não! Ah, foi jogo antes! É suave! Então, você pode jogar no PC, cara! Tem a falta de limpa! Antes disso, eu tenho todos os Voyage Power Art para PS2 original, o 3 para PS3 e o Ultimate para PS4, e já vou comprar o 4 e tem 1, 2 e 3 para PSP! Aí sim, mano, Kira, aí é bruxo, porque a série Mussou, pra você achar, é complicada Monster Hunter já tá no coração, beleza, Monster Hunter no coração, sempre Vi o Dying Wars 9, vi, cara, tô namorando esse jogo Mudar a arma do Zang, esse mudou, e o jogo tá, nossa, tá uma delícia Teve uma hora que quase que por impulso eu comprei esse game, quase Eu tô achando que ele já vai cair numa promotion aí, que eu vou obter Não sei qual plataforma, mas eu vou obter Que nome grande, Dynast Warriors 8 Extreme Legend Complex Edition É, cara, é grande, é grande, mas LUBU, LUBU, Onamundos nesse Dynast Warriors E a filha dele também, Onamundos, chuta bundas, chuta bundas nesse jogo Mas ele é muito louco de jogar Vamos botar um gordinho agora aqui, enquanto a gente tá conversando sobre os jogos desta empresa Que estão jogando o game Vamos lá Eu pretendia fazer algum dia, fazer uma live de algum Soul, sabe, algum Warriors Eu não sei por qual, eu gostaria de fazer de ganda, que aí eu já, né, tá ligado, né É, coisa, é Aí já vai ter mais uns conceitos, né Mas eu vou fazer live do Strike Force só porque o Manuka falou que o jogo era câncer Você tá maluco, irmão? Você tá doidão? Zoeira, mano, cada um, a gente acha, cada um tem opinião É que simplesmente eu acho o jogo muito bom É, cada um tem opinião Alguns tem uma opinião ruim Zoeira É Lunglingki, nossa, essa menina tem mais É muito louco Vocês estão me deixando com vontade de jogar a Dynast Warriors, mano Eu vou instalar no Vita aqui e deixar baixando Eu não aguento mais apertar quadrado, cara O Matheus Felipe, ah, na boa Aquelas antenas do Lugu parecem antenas de barata Aquelas antenas ali, meu amigo Mais Strax O Lugu, guerreirão, masco, grande É, quase live do Third Birthday Cara, eu só vou mexer com jogos no PC Quando chegar o PC mesmo Aí eu vou dar uma garipada Vou dar uma olhada no regulador Ver o que vai dar pra ser aproveitável Mas posso não descartar a ideia de jogá-lo em live Porque é um jogo que eu não zerei Tipo, jogos que eu não zerei Até posso colocar aí pra jogar Caramba, gente Falei pra caramba com vocês aqui Deu mó sede, velho Preciso tomar alguma água Peraí Segura aí Segura aí, Angel Lucas Fica aí batendo os bichos aí Bem lembrando Vou tomar uma aguinha aqui também É, bem lembrado Pensei a mesma coisa aqui Voltamos pra programação Não cai, Kratos Não cai Muita concentração Cai não Volta Aí, voltou Peguei um bagulete de ouro Eu e meus baguletes Muita concentração Muita concentração Muita concentração Estilo do Lubu Do DW6 Sim É, dá pra fazer stream Nouvita desbloqueado Muita Dá Só que Só fica zoado Isso mesmo Eu e o mano Paulo Henrique 13 e 13 e 13 É que tentamos Pelo Vita normal Tá Não Vita TV É Porque o Vita TV Ele já é ligado Direto na TV Então você não precisa Fazer esquema de stream Já faz o normal Pega no jogo Mas o Vita No Vita TV Não pega jogo Que tem Aqueles bagulho De captura De movimento Mas em jogos Jogos de Orochi Da série Warriors Não deve ter Não É Eles não tem Mas o problema Com o meu Vita É o Vita normal É o portátil Mesmo E não sai o som Cara O som fica dando Interferência Aqui USB Não conseguiria Colocar o som Mas eu colocasse Uma musiquinha De fundo Raleza Só pra ganar Mas Trazer esses Warriors Do PSG Tranquilamente Sobe Kratos É O God of War Que eu estou jogando Agora É no Vita TV Valeu Até a próxima Traz mais lives Que eu estou aqui dentro Do ano Valeu Já vai descansar Boa ilha Meu nome Satisfeito Hoje Você assistiu a live Que eu estou aqui dentro Do ano Preciso de outro Escudo Só pega esse outro Realizou Hein Não lembra onde eu pego o outro Escudo Falou mano Mitsui também Está indo Valeu Obrigado Boa noite Boa noite aí galera É isso aí Deixa eu conseguir ler aqui o que a galera mandou Galera hoje Ah o Manu K mandou ali em cima Faz live do Warriors Eu acho que o O Orochi Chase Cara mas o Orochi Chase já está liberado logo Ele cara não joguei o jogo Se ele estiver liberado sim Se ele estiver liberado sim Você está ligado aqui E o personagem tem que liberar Então é só liberar Mas o Orochi 3 é um jogo que eu estou precisando jogar mesmo Porque foi dessas últimas levas O Orochi É o Orochi que eu não joguei ainda Falta jogar ele Mas aí pegando o PC galera Dá para jogar esses games na versão do PC E aí vai ficar mais tranquilo E aí sai som sabe Vai sair som Sai som no da artefato É tudo isso Mas agora está tranquilo Porque está rolando Eu não descobri qual é a live O que o Manu Ezra está fazendo Alguém descobriu Não, eu estou apertando o quadrado aqui Ah, você está apertando o quadrado Eu sei que é bolinha Pode falar gente Você está apertando bolinha Não, bolinha é a guerra É a quadrada Ah, você está apertando bolinha nas minas lá Não, não Só é no começo do jogo Aquilo já foi Vamos lá Olha o Orochi Chase Faz o Orochi Chase O Orochi Chase O Orochi Chase Orochi Chase O Rafael Boa né meu Posso pensar mesmo Fazer hein Não, mas peraí Três ultimates o que? Monster Hunter? Monster Hunter? Monster Hunter? É, agora eu não sei Tanto que perdido Ah, meu Deus Andy Hitzel Qual a diferença do Q1 e o 2? Diferença em gameplay Cara, a diferença de gameplay é gritante Porque o primeiro O Orochi dentro do Q1 e o 2 Ele é em mundo aberto Então a mecânica dele já fica um pouco diferente Do Q1 Porque o Q1 Ele fica um pouco mais próximo do Monster Hunter Naquele tema de vilinha Pega quest Sai na quest Já o 2 Não, o 2 Você sai em um dano E vai encontrando o zone Para poder enfrentar e tudo mais E ele tem uma Uma skill nova Roubada Que torna todas 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 as armas aéreas Que é a Demon Handle É Você pode jogar de Suor Suor De corretão De camisinha Se eu uso a Demon Handle Você está onde quiser Ai meu Deus Errei Pronto Acertei Ah, Warriors Orochi Warriors Orochi Beleza Warriors Orochi Eu consigo Não consigo fazer Não vai ser agora Tá Deixa eu programar direitinho Porque eu estou programando Eu tenho um jogo para terminar ainda Que é o Do Wolf Among Us Eu estou querendo fazer Ele não pode ser É Arigna Grande Estou baixando Beyond Two Shows Estou baixando Aqui é o próximo Para entrar Eu tenho muitos games De PS4 Porque eu quero utilizar Muito esses jogos De PS4 Muito 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 Mesmo Porque Tipo assim Estava falando ontem Sobre a geração De PS3 Foi uma geração Que passou batido Para mim Cara E foi meio depressivo Com isso Tipo assim Como eu consigo Streamar no PS4 Eu já tenho muitos jogos Nele Então Os jogos Que eu tiver No PS4 Que eu puder jogar Eu vou ter que Fazer live No canal Pretendo Não que eu seja Um exímio Na arte da jogabilidade Dos games Mas Vai tentando Aí Vocês tem que Ver o jogo Vocês tem que Assistir A minha live Eu jogo Do Spider-Hate Que lindo O Rage O Rage O Rage É real O Rage Foi real Ah meu Azei esse Esporte que deram De uma forna Véio End Hits O Garrinha Do Nero Do DMC Nossa A única coisa Que eu não ganhei Do DMC Foi essa jogabilidade Aérea dele Nero DMC Tem o Nero É o Nero DMC É um Brasil Tem o Nero Tem o Nero Tem o Nero Ah é O Nero Tem o Nero É verdade Esquece Esquece O DMC Sei lá Que eu fui na Com o Parma Não vou embora daqui 10 Ou alguma coisa Assim Eu vou estar no fim do jogo Já Mas eu não zerei E eu não zerei O Gui é o Segundo Escudo E agora vem um monte de inimigo Bora Por que não viria Deixa eu ver uma outra arma aqui Galera Que eu vou fazer A gente jogou É que se eu for lugar de gunner Eu tiro o healer do grupo Ah não dá pra fazer Nem um Giant Cycle Inundário Eita Fala Paristan Tudo bom velho Ah meu Deus Bate nesses Bate 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 Quadrado 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 Vai dar um artefato aí Galera Quadrado Quadrado Tá dando artefato Tá doendo de tanto apertar quadrado Caramba Que isso Querendo dar uns artefatozinhos né Que arma eu consigo criar aqui Na verdade A verdade é a chance Que eu tenho que ter uma arma aqui Tá bom A gente tá quase aqui já Ah vamos lá A gente tá quase aqui já Não fiz isso Fez 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 E tá falando é porque fez É Sinto me dizer Mas você fez Nossa Olha Eu vou aumentar essa arma Você vai ver Aumenta essa arma Vai Essa aqui Não não é essa aqui É essa aqui Ainda não dá Ok Preciso fazer metagnóstico Tranquilo Preciso fazer metagnóstico Pra jogar com essa arma Que legal hein Porretão Tem algum Nada pra fazer Mas eu tenho Essa aqui Não Não tenho Eu não fiz porrete Pronto Ah Vamo 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 Destroir Beleza Eu vou jogar Essa última De polegre Aqui Vai ser a última Eu vou jogar Eu pensei Que eu ia conseguir Terminar Hoje Não sei se eu Vou conseguir Peraí Nossa, a fase 12 tá... falta alguns Chimou a galera Ó, os dois escudos, o Abra-te e o Sésamo O que é o Safe Point? Que ufa! Sou eu Tá falando com ele? Ah! Eita Esquecido dessa parte Tô com uma party totalmente sensacional Já fui, bora Tá, tô comentando ali sobre o Devil May Cry Ah, é o DMC Que não considera DMC Os passarinhos aqui do Resident Evil 4 são os ladrões do caramba, né mano? Atirando um ninho cai um... Tô todo um colar de rico do caramba Os passarinhos bandidão, mano, cê é louco O primeiro monstro que saiu é o... O Grind ou o Pino Grind? Vamos ver Preciso aprender a jogar com essa área Ah, rola pro lado certo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai, que lugar do mar? Não! Ah, eu odeio isso Tô Tô Aqui primeiro então Putz! Caiu Isso é só o primeiro one, tá gente? Descartei um item que não devia Fez 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 Pera aí Será que eu vou agora? O que se eu vou agora? Não tem mais nada aqui, né? Tenho que ir Vai então, né? Olha a tiradão, hein? Do lado tem alguma coisa? Nada Vem aqui Tá vendo Segura, segura já Vem as suas arquias, filho da mãe Olha! Ah, esse é o Pyrogryde Deixa eu ir pra frente Boa! Vamos pra agora E aí Vem esses bichos Corre cá Eu não morrei! Isso é positivo Eu já tô certo com os bugs Agora que enganchou no bicho, mas eu vou acertar umas lançadas nele que tá tudo de boa Vem lá Não é? Vem? Vem de rites A roupa da morta will Bell É preta? Só por organizar Tem que ter duas vezes essa roupa Ah já tem que ter duas vezes essa roupa Marrom Marrom Eu não adoro menos preta mesmo Esse é só o primeiro monstro de 4 Onis, tá? Vou aprender a completar esse combo dessa recorretão A gente não gosta de corretão, hein? Eu sei, eu gosto de corretão O problema é que você é totalmente grano Não tem um golpe que te salva dos aéreos Ah, isso é verdade Fazer homerun é muito divertido Acabei de fazer Ah não, 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 não Sai daí Ele começa com esses Eu espero que ela me perdoe Eu estou estudando ela no PSP Eu estou estudando ela no PSP Eu espero que vocês estão estudando o saco Eu estou desce, mano É o pulmão mesmo, mano Esse bicho quando entra na terra é o seu saco Meu Deus Meu Deus Eu esqueci disso Ah, funcionou Eita, vai morrer, né? Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Não morri, foi por pouco. Eu vi o chão movimentando ali e já falei, mano, vai cair tudo. Tinha esquecido dessa parte. Ah, lá vem, lá vem. Sai, sai, sai daí. Tô engolido inteiro ali, mano. Boa! Boa! Aê, morreu o primeiro one. Gravar aqui é, né? Porque... Primeiro one já foi. Cara, existe sim. Existe o quê? Mitama com regeneração e afastamento por consumo. Só que aí, como eu falei numa live anterior aqui, cara, precisa ver a lista de mitamas e que cada espírito ela dá em cada leve, cara. Vou te lembrar qual... Na verdade, eu não sei nem se dizer qual que é, mas tem quem. E aí, eu não sei. Eu não sei. Ah tá, mudou a câmera! Para velho, mudou a câmera! Ai que brome! Eu vou passar o terceiro bicho Ah esse é o aço? Nossa! Agora eu quero ver como é que eu vou jogar com esse bicho Eu tenho o costume de ficar voando os ônibus Vou passar no chão Nossa! Boa! Vai! Eu vou ver como é? Eu vou morrer! Tá! Lá vai! Eu vou morrer! Boa! Boa! Passarinha! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! É que a mitama do Datema Samurai é de ATK, né, meu? Aí joga esses tiros joga o split por isso que eu não tô... não sei... Mas essa parede aqui me ferrou de uma maneira me ferrou Errou! Caraca! Mais uma! Boa! Que vida foi essa? Pegou de novo! Mano, essa arma Deve ser maravilhosa! Você dá suas corretadas e sai voando ainda! Isso aí! Bicho da água morto! Boa! Ah lá! Putz! Fiquei... Fiquei no... Pelo menos que esse bicho no alto não dá certo ele tem que cair, mano pra me dar o especial Cai, cai, cai! Ai, tá louco pra me dar o... me dar um combo Errou! Astro Perix! Boa! 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 Aí, tá na segunda forma dele! Se tá na segunda forma... Tá quase indo dessa pra melhor! Tô perdendo tudo já! Boa! Boa! Ó! É... A esquiva do Kratos é uma coisa tão ruim nesse Boa, morreu aqui o Astro Perix! Eu sou focado em absorção de HP dos caminhos, quero um para ajudar no que eu disse, mas o meu principal é o Massamune. Olha, se você achar um de regeneração, eu acredito que seja com certeza alguma mitama de HLG ou alguma mitama de Speed. Já TK não vai ser, e aí você tem o Massamune como principal, fica até um pouco complicado. Leon, já foram seis horas desde a nossa última transmissão, eu estou falando com você. Não quer dizer soledinho? De qualquer forma, eu comecei a me sentir nervoso e então eu acho que eu tinha perdido consciência. Perdido consciência? Talvez isso tenha alguma conexão com o que o Chief do Vilaque estava falando. Hum, não sei. Mas eu estou bem agora, eu vou continuar minha missão. Andou demais. Essa parte é chatinha. Mano, esse One é chato. Na hora que ele fica de ponta cabeça, nossa. Olha a merda, olha a merda. Para mim, quebrar o chifre dele, só usando o especial. Com essa arma eu não vou conseguir quebrar não. Boa. Vou tentar bater na cabeça. Ah, mas ele é errada. Caraca. Tentei, vocês viram, né? Com o corrente, achei da hora de jogar com ele. Estou curtindo mesmo. Só que eu já fico imaginando de quanto metagnocio ia rolar. Que mania de apertar o L para mudar de câmera. Esse God of War não entra aqui, cara. Boa noite, cara. Um bom descanso aí. Pena que sua net está te trolando aí. Mas beleza, cara. Valeu aí por participar da live aí. Valeu pelo chatzinho sobre Dyche. Warriors, Samurai, Warriors, Warriors, Orochi. Ganda, Orochi, Ganda, Warriors, Ganda, Tudo. Tá legal. Esse aqui também vai ser a última quest. Por isso que eu já cortei por essa de quatro homens. Tá. Finalizar com chave de ouro. Esse golpe é chato. Ah, uma coisa que eu tenho de bom no... No... No Top Den 2 é que tem a SNS, né? Que é muito louco. É, mano. É, mano. É muito louco. Acho que a hora o FPS começa a ficar. Meu Deus. Acho. O jogo baixou o FPS pra caramba aqui no meu parte. Tá bem pesado essa parte. A Glácio Velho é muito fofa. Ela é uma linda. Um homem linda. Alguém está chorando. Alguém passa mal em algum dos jogos. Eu acho que o... Deus da Guerra não é tão Deus da Guerra assim. Não, o primeiro é que eu estava espartando. Eu falei que eu estava espartando. É verdade. Caramba. É, é verdade. Ele é um mísero espartano ainda. Passei. Oh, caramba. Pô, cadê o bicho? Agora, por favor, vem um HP. Cadê o bicho vindo, moleque? Cadê o bicho vindo? Mano, esse Horror Walker aqui, ele é muito chato. Mas você já enfrentou o Dread Knight? Que é a versão dele, só que ele com as duas pernas? Você é louco. É, ele é uma versão de DLC. Não tem jogo normal. Eu preciso ter a DLC. Não tem jeito. E é um monstro que tem as armaduras mais da hora do game. Eu ainda não fiz essa armadura. Eu preciso fazer. Saco. Eu estou muito sem saco pra vocês, tá? Eu estou muito sem saco. Preciso? De HP. Onde tem o HP? Nossa, e esse hit que eu tomei aí? Viu aí, Geraldo? Hitão, ó. Que monstro. Aê, morreu mais um. Falta o último. Só mais um aí, a gente vai enterrar essa live linda. Então tá, ganhei uma mitama. Izumi, Izumi, Shikibu. Shikibu, Shikibu. Foi isso mesmo, mano. Ah, é uma V. Eu lembrei da musiquinha do Máscara lá, mano. Nossa, é verdade. Vocês queriam aí a amostra mais da hora do jogo? Venom Queen. A gatinha, tá aí? Não, Venom Queen. Aquela linda lá, o caracol. Porque se não for no Danger, não sou eu, né, Pux? Sempre. Nossa, já tá tirando casco, já? Tomou tanto assim que cedeu. Ah, o Drift, ah, o Drift. What are you buying? What are you selling? Se não for no Danger, não sou eu. Ah, thank you. Boa, bot. Boa, bot. Boa, bot. Só mantém, mantém, mantém. Ah, não. O Drift colocou o caracol. Boa. Tá apanhando essa menina, hein? Tá apanhando, tá apanhando lindo. E aí, se você falou Drift, você falou Tigerx? É, né? Queridos Drift. Aquilo lá fazia X3, X4 no combo. Galera, lá no Rabicó, lá no Rabicó, lá no Rabicó. Todos juntos. Pegar aqui essa parte de trás. Só bate, só bate. Mantém. Mantém focado. Batei aqui no Rabicózinho dela. Boa, paralisou. Aí é assim. Ah, meu senhor da glória, vou esperar. Tá quebrada. Já bitiu. Quebrada. Aê. Vai encher logo aqui. Que live linda. Que live linda essa aqui. Ó, ó. Ó, bate, 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 bate. A outra coisa que eu tenho nessa build, quando eu uso a skill com bola, ela ativa todas as outras skills automaticamente, sem gastar nenhuma delas. Elas mantêm o stock. Ah, não? É uma pelão. Acabou essa build. Pelão, é uma pelão, olha só. Eu ouvi cheater. Opa! Meu Deus, é um caixa de panora. Ai, meu Deus. Já tô no final do jogo, hein? Ih, dormi. Como assim, mano? O V-Cheater? Tá no final do jogo, já? É, o V-Cheater já deu um glitch ali, já saiu um glitch ali, já tava com o Ares, ó. Mas, sério, eu tô com a caixa de Pandora aqui na minha frente. É abrir ela e enfrentar o... O Ares, não é? É isso. É. Abre a caixa de Pandora. Sai que você é o rei dos deuses de M.H., parece a mesa não se orgulhosa. Mais ou menos isso mesmo. Não, não é a caixa de Pandora ainda. Só um sarcófago. Aêêêêêêêêê! Finalizamos a Maratona de 4 Monstros nessa última parte aqui da live. Eu pensei que era a caixa de Pandora, mas não era. Eu estou jogando aqui, jogando Lord of War 1 e pancada, jogando Resident Evil 4. Tô fraspeiro! Eu vou me pegar a filantra! Olha lá, amicama que eu ganhei, deixa eu ver. Oyaizumi Shikibu! É, tem muita coisa aqui. É isso aí galera, voltando aqui mais uma vez para a turminha. E eu vou me desculpar com vocês. Agradecer a todo mundo que assistiu aqui no Youtube. Agradecer a galera que também deve ter comparecido aí no Twitch, mas não se manifesta. Se manifesta aí, ó. Por favor, bota a Twitch. Bem assistido. E agradecer aqui os mano aqui nessa live misturada. Todo mundo misturado aí. Os Mano Paulo, Kik1313, pancada plays. O Mano Wesley está fazendo live de alguma coisa, algum que está descobrindo. Deve ser daquele jogo horrível de luta. Mas enfim, é isso aí galera. Estamos juntos. Strike Force não é feio. Mano, você está maluco mano. Ó. Você está maluco mano. Que Strike Force é louco irmão? Strike Force não é feio. God Eater é. God Eater é da hora. God Eater é da hora. God Eater é da hora. Ó, ó, ó. Tá chegando no lugar aqui. God Eater é da hora. God Eater é da hora. Ai, caramba. Beleza, gente. Valeu aí mais uma coisa. Um obrigado por essa live aí. Até amanhã. Boa noite para todo mundo. E amanhã vai ser Grand Cruising. Porque amanhã é o dia de primeira prova da temporada aí. Que bizarro. Falou para vocês aí. De corridinhas. De corridinhas amanhã. Fui. Tem um jeito. Tem uma hora que vai se esquentar. Olha ele. Eee. Eee. Eu vou te matar um pouco Quem falou? Matou o bicho? Não, não, eu pensei que era o final Mas qualquer coisa ainda Imaginou Se virasse logo O Zorofor O Zoro Vou gravar aqui O Zorofor O Zoro Tem speedrun dele de menos de uma hora Uma aula aqui Eu conversei muito com o Zoro A gente estava bombando hoje A gente estava bombando A gente estava bombando A galera veio assistir Caraca Eu queria que eles viessem para o cliente Tudo bem Estou perdido Mano, o que é que eu pego essa espada roxa Que eu não uso mais nada Hoje Hoje eu passei igual o Pancel Pancada só É Achei Eu fui até surpresa Eu trouxe uma live muito bem Que não é lá um jogo É Mas não é lá um jogo Porque a galera É uma terça-feira à noite É Estou me pedindo bastante para trazer Eu estou querendo também Mas eu não me ajudo Estou querendo que eu estou com vocês Pode falar o que tem Jesus Jesus É uma pedra arrolada para você Eu estou pensando que ele estava Lá no Norte da Benefekzone Lá Eu sei que está Os álbios da primeira E-mail Para fazer avaliação Fica muito lotada a feira Porque leva muito tempo na feira Para esperar a venda Para fazer avaliação E aí E aí A gente falou assim Ah, estou fazendo um comunicado lá no evento Mas a gente vai fazer esse jeito Tipo assim Se você mandar por e-mail Porque você quer passar para frente Aí a gente vai avaliar Depois a gente for verificar A gente passa os preços aí E aí Você só vem com o papel Mas a gente vai fazer um prece A gente vai ficar mais rápido Deixa eu ver Se for do céu agrado também Mas tá bom Pra bater o sono, hein? Nossa, depois que você para, ainda tá abaixando de onda aqui Só foi ter 3 minutos E eu tava não Só tem um minutinho de ver as coisas aqui Andando de boa aqui Tô curtindo meu moonwalk Tô perdido de novo Vou passar o... Não, é que eu me encontro Vou espalhar Vamo de boa Vamo de boa Um é que eu trouxe aqui Vamos lá? Vamos lá e vamos lá Cinhar assocks Vamo de boa 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 A moto-store na Copa Lips Ah, é, é, tá Mais um seio aqui A pauzinha pro pipi, né É necessário, né A foto de vocês tá aberto, viu, também Agora é a hora que a gente xingou o streamer, se ele tá aí Nossa, falando do God of War, cheguei no God of War Collection Um, dois, três, dois Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois Aí eu tenho God of War Sombra de Morda Nossa, essa sombra de Morda O irmão deixou muito pra jogar, né Que jogo sofreu no 3-3? Da top Eita O load já demorado É, o load já demorado, o jogo foi cortado Mano, Liller Bogard, muito obrigado aí pelo follow, seja bem-vindo Opa, tudo bem que tudo aí Acho que eu tô numa parte que tá dando muito lag Que bem, mano, esse patch HD tá pesado, hein Tá bonito pra caramba Tá bonito pra caramba Tá bonito pra caramba Tá bonito pra caramba Meio que tá certo, ele tá pesado Tá muito bonito ebe... Machina Aí vou levar o 3-3-4 todo do Mano lá É mesmo, é mesmo Mas vai levar pra vender lá pra menina Vou levar.. Um DS-2 todo que era meu Que não é mais meu Também Ele falou, leva lá, vê se ele caiu alguma coisa Ele ia arrumando, é lógico, porque não arrumou Ele falou assim, ah mano, eu posso levar Mas vai estar com uma loja zoada Não sei se os caras vão abaixar bastante o valor Vai ver alguma coisinha Tá ruim assim, os caras ganham valor Aí ele falou, leva Aí ele falou, leva Ficou assim, ó Se menos de 300, vai dar menos de 300 Não deixa Tá bom Hum É tudo estranho Hehehe Thank you E vamos continuar aqui Com a live de Metadorzinho de Beuses Metadorzinho de Beuses Metadorzinho de Beuses Metadorzinho de Beuses Ah, deixa eu começar a live Para mim Ok Desafio de Perseida Ah, e agora vai começar os desafios Eu acho que esqueci de ir embora Ah não Ah, o Wesley estava jogando Do... Desafio de Perseida Não é que eu, gente É um jogo de verdade Ah, pelo amor de Deus Agora eu vou mandar aqui Agora é um jogo de verdade Ah, o Wesley estava jogando Ah, é um jogo de verdade Não é que eu vou mandar você Eu sei que eu vou mandar você Ah, é um jogo de verdade Ah, é um jogo de verdade O segundo player está jogando low, mano. Eu estava trocando ideia hoje com o segundo player. Hoje não, ontem, né? Ele estava naquela hype também lá. Ele estava afim de jogar Monsanto, eu falei, mano, hoje eu acho que eu não vou jogar não, eu quero zerar o icon, né? Eu falei, é mesmo, né, mano? Acho que eu vou jogar um outro jogo aqui também. Eu falei, é, o Monsanto não joga em lugar nenhum, mano. Depois você joga ele de novo. Não fica preso nem só em Pumbica, né? Vamos jogar mais games. É, tem que aproveitar até começar o festival lá, né? A pessoa começa foda. Tem, né? Tem, né? É, o festival eu queria jogar porque eu quero aquele set. Eu também. No total, no seu festival eu quero jogar bastante. O festival eu vou jogar porque aquele set é mídico. Tem set sem fazer. Tem! Tem, tem que ver com todos eles, que vai�� que arrebent dá para avisir, que… Venha, vem por fora, vem por fora... Tem que ver... Não merece. Tira o bolinho aqui que é e continua batendo, continua batendo. Isso ai Eu não tenho O Wender falou que o cara tá me zoando com a tua coisa e tem aquele jogo Tô aqui O jogo é ruim O jogo é ruim Mas tá tudo lindo Tá ruim, né Tá porra Tô matando um bobro aqui que pensa que é Tigre. Nossa, a gente se vê aí, rapaz. Ah, meu senhor da glória. Bovinha aqui, saudável. Bobeou a gente, Pimba! Bobeou a gente, Pimba! Boa! Ai, caramba! Peraí! Minimizar aqui, galera. Boa! 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 Gostei, mano! Boa! 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 a segurança é a nossa prioridade imediativa voltemos para lá agora enquanto isso voltemos vamos ver vamos ver eles vão participar o processo de avaliação vamos para cá agora certo vamos dar uma hora e meia olha aqui esses morcegos fio 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 mentira velho mentira velho verdade hein mano eu acho que é verdade eu também acho que é verdade os deuses não mentem imagina é verdade é verdade cansei vai cansei toma Hadouken toma Hadouken cansei de guarda especial tem uma se você quiser se você quiser telefonizar especial os bichos não deixam andar com bloco eh o faz magnífico eu não Eu vou comprar em um preço alto. Obrigado. Isso é tudo? Obrigado. O que você está achando? O que você está achando? Não, 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 não. Obrigado. Isso é tudo? Obrigado. Nossa, velho. Está insano isso. Eita. Relembrando a insanidade do God of War 1. É bem isso mesmo. Opa, é hora de enfrentar o bichinho? É, é hora mesmo. O Ciclopes gigante lá. Ah, já está aí? Aí sim. Rápido, rápido! Ah, mano. É tipo meio... Siga o caminho, o resto e você está feliz. Está matando de volta aí. Fala aí, pô. Fala aí, pô. Fala aí, pô. Paz. Ele estava com o Shunt! O Shunt de três dedos no cara é muito gostoso. É muito chato, porque é diferente, hein? Não! Não! Nossa senhora! Estou tentando! Não! Ah, mano! Ele me deu um olé agora! Eu estou tentando apagar! Eita, apagar! Eita, apagar! Morri! Não tem problema não! Errei o botão! Eu fui olhar para o controle e falaram, aperta o A. Eu falei, ixi, que fodeu, qual que é o A? Nossa, aquele momento, né? Onde é o A? Mano, esse teste é muito chato. Não, não. Esse é de longe, eu acho que vou ocupar mais rápido. É bom que pega no meio da esquiva, tá ligado? Cachorrinho! Cachorrinho vem me ajudar, aí sim. Foi? Então ele vai, né? É o Tãozinho. E aí? Cachorrinho, né? Cachorrinho, meu pai! Cachorrinho, meu pai. Não mata o meu cachorrinho, seus filhos da mãe. Não, não é mentira, não é mentira. Não mata o meu cachorrinho. Opa! 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 Tá, mas eu tô com muita coisa zerar, mas tá difícil. Hoje é que dia? É quarta? É, agora é quarta. Agora é quarta. Ah tá, era terça então. Era terça. Eu tô bom pra sentir essas explosões pegarem em mim. Cara, tem um monte de jogo na vila, velho. Tem um monte de jogo na vila. Tem um Resident que tá parado. E os outros ISC que eu tô me causando ainda. Ah, eu tô me causando. Tem um Zandinho ainda que eu não fiz. Nossa, que verdade. Sorry. Caralho do céu. Peraí. Ainda tem o outro lado, que é o Funkstad Jogar, que é o All Way Out. Morri? Acho que eu morri. Toma, cachorro. Agora não vem nenhum Cerver pra cima de mim. Morri? Ok, lembra. Lembrou? Acabou? Acabou? O que foi? O que é cachorro? O que é cachorro? Cara, é possível que eu aproveitei antes. É que assim, se eu for fazer o do Parasite 3, eu vou querer fazer o do 1 e o 2 primeiro. Porque eu não terminei nem o 2. Nossa, eu vou vender também um de PSP aqui, o Hot Shot Golf. O que é cachorro? Não, não. Eu quero ver o do 3. Aê, idiota down. Eu quero dizer, monstro down. Aê, idiota também. É, não deixa de ser idiota. Eu sei que não é continuação, mas não deixa de ser sério, cara Vai, vai, vai É que assim, o 2 eu cheguei no final e não terminei, porque eu cheguei no final sem munição E não consegui passar o último boss, óbvio O primeiro eu joguei bem pouco e eu acho um jogo do caramba, velho É tipo, eu joguei ele em inglês, mas na época eu joguei em inglês, em japonês Agora é uma coisa Gente, listei os jogos que eu voltei, mandei pra eles É igual o Metal Gear, eu pretendo trazer sério também Já zerou os que eu não zerou E aí Faca-raio nesses caras Eles estão de Sucka Nation com etnik Beleza, gente, o Beyond já está instalado Aí sim Aí sim Pode ser que na quinta comece ele E é isso aí E 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 aí Parece que está devendo a heroína É que ele configura pelo computador É, então Tem muito recurso É no 2 ou no 3 que a gente enfrenta o Tronos? É no 3, né? Que arranca a unha dele É um 2, né? Se é bom, eu vou comprar as outras coisas Mas, eu vou comprar as outras coisas Mas, eu vou comprar as outras coisas É, é um 2,0 É, eu não sei o que é que eu vou comprar Eu vou comprar um 2,0 Eu vou comprar um 2,0 Eu acho que vou deixar abaixando o link, tá? É... Eu estou no Danger, pra variar. É aqui o... Vai vender? Eu não tô no Danger, mas eu não tenho nenhuma erva pra me curar. É uma erva vermelha, que tristeza. Senhoras, eu vou ficando por aqui, porque já é mais de meia-noite. Falou Manoind, bom descanso. Falou, boa live pra vocês aí, bom zeramentos. O meu não vai rolar hoje, mas valeu. Falou. Eu também não sei. Bufango mutante. Falou Manoind. Falou Manoind. E agora? Ah, bá. Tem uns puzzles que eu não consigo passar, que legal. Qual é a coisa aí? Três mil setecentos e noventa. Consigo upar aqui. Consigo upar o raio. Consigo upar. Aqui é os Blade. Qual as Blade, mano? As Blade tem que estar no máximo aí. Quase. Tá no 4 já. Tá bem evoluída já. Ai meu Deus, cura. Ai meu Deus, cura. Meu Deus, save game. Não tem ideia do que eu tenho que fazer nesse spawn. Faz alguma coisa aqui? Pode, né? Nunca reparei o barulho que fazia esse save point. Nunca joguei de fone esse jogo, né? É. Foz do Spartan. Eu tô quebrando o cenário. Por que? Dar dinheiro. Não é não? Ah, tá. Tá faltando uma... Tá faltando uma parte. Subidinha boa. Quebrar. Pode quebrar também. Ah tá. Esse puzzle. Tem um bilhete aqui na parede, ó. Tem um bilhete aqui na parede, ó. Crack. Se eu puxar isso. E isso aqui? Ah, vai se ferrar Que coisa fácil do caramba, mano Eu vou preocupado achando que ia ser mó difícil Qual que é? O da igreja? É o da igreja que você tem que misturar as cores Ah, se ferrar, mano Tô pensando Eu vi o pessoal fazendo na live, tá ligado? Mas eu nunca prestei atenção justamente pra não saber Pra não relembrar Oi amor Vou sofrer aqui, né É um negócio fácil do caramba, dá licença Cara, posso te dar uma notícia ruim sobre esse puzzle? Hum É o único puzzle do jogo Meu Deus do céu, sério mesmo? Sério Pesa feia É tosco de um Essa parte é tensa Tem que levar o cara pra ser sacrificado Ah, mano Tô ligado Numa jaula, né? É Tá preso aí você vai empurrando ela A parte é tensa mesmo O cara empurrando, né? Não Vem! Ei, pegue em cima. Leon! 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 Tudo vai estar bem. Meu nome é Leon. Estou sob a ordem do Presidente de te salvar. É, a missão era encontrar ela, na verdade. É verdade. E eu tenho que sair daqui. Agora, vem comigo. Amor, estava dando bem aí o jogo? É Leon. Eu acreditava em extricar meu subjeto. O God of War do PSP está rodando bem no emulador? God of War no emulador? Eu não cheguei a testar não, mano. No PS3 você disse? Não, do PSP. Não, do PSP sim, cara. Do PSP eu zerei ele quando nem era o... Quando nem era o PPSSPP. Era aquele JPCSP. Era feito em Java. Eu zerei naquele emulador lá. Já rodava bacana já. Forças partes eu zerei naquele emulador. Pô, pouquíssimos... Pouquíssimos glitz. É totalmente jogável. Eu tenho ele no Play 3, né? Os remaster. Aí quando fui jogar eles eu estava pensando se eu jogava no Play 3 ou no emulador. Aí eu vi. No PPSSPP eu não testei. Mas eu acredito que deve estar de boa, velho. Aí só rodam 360 mesmo, né amor? Não tem jeito. Tem pra hoje. Será que você chegou a ver 240p? Fazer o quê? Um gol de shotgun. Que queira ela? Não. Próxima... Próxima... Próxima local de save que eu encontrar eu já vou parar. Por hoje... Já deu uma bela avançada aqui no jogo. Ah, é verdade. Eu tenho que pegar ela. Eu vou te apresentar uma menina chamada... Eu vou te apresentar uma menina chamada... Eu vou te apresentar uma menina chamada... Quem é você? Se você tem que saber... Meu nome é Osman Sadler. O mestre da minha comunidade. O que você quer? É a Ellie. Para demonstrar ao todo o mundo nosso poder maravilhoso, claro. É um só? Então... Nós... Que era dois? Entendi. Mas agora está de boa. Ah... Tá, 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 entendi. Olha que cena bonita. Olha que cena bonita... 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 Olha o Falou mano... Até a Bosoca aí... Logo menos eu faço do Parasite, cara. Não se preocupe com ela. É que tem muito jogo lá na frente. O Brasil te falou que você vai lançar e te viu. É, ele é outro que está na lista. Eu nunca terminei. Eu só terminei o 7 de 0. Terminei o 4. Terminei o 1, 2 e o 3. O 4, não. Quanto bom, mano. Apesar do povo reclamar, eu acho que ele pode ficar com ela. Eu cheguei longe. Eu achei muito bom. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Nós entramos nessa maldade. Nós podemos sair dela. Ok, ok. É isso. Mais um capítulo. Passei mais um capítulo. O Sabinix já chegou aqui na minha cara. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu vou dar uma saída. Porque amanhã tem coisa para resolver logo cedo. Eu treinei. Esse aqui eu posso explorar todos os domínios de Passeigão. Agora eu posso respirar embaixo da água. Eu também acho que vou terminar por aqui já. Já foram o quê? Já foram quatro horas de live. Meu Deus. Até mais, acho que cinco horas. Vamos ver aqui. Fica de novo aí. Leon. Fica de novo. Fica de novo. 4 horas e 16 de live. Vem a por hoje, né? Pelo menos o Passeigão. Já estava ali. E não caiu a internet. Usando o aplicativo. Eu acho que era isso que ele estava sobrecarregando a internet. Porque foi o piloto que toda hora foi. E o pessoal aí que... Que eu sou uma pessoa que... Que eu sou uma pessoa só que... Defollow aí naquilite. Puxa. O canal do Killer. O canal do follow, tá? As pessoas que assistiram aqui. Pessoas que também no YouTube e se quiserem se inscrever no canal. 100% de tradição no canal. Então, se inscreva, por favor. E... Me dê um like aí. Até a próxima. Falou. Ah, menina. Pega aí. Menina, é muito inútil, não. Aí é o Passeigão Residência. Quinta. E o Passeigão Ford de novo. Esse daí é a nossa ruta. Claro que eu gostava do controle do Play 3. É que a bateria durava muito, né? O Resident Evil 4 vai que nem água. Pois é. Pois é. Tô jogando esse Resident no Hard. Não que ele esteja no nível Hard. Mas eu tô jogando com o motor de Xbox 360 que faz alguns tomando por ele mesmo. O Resident Evil 4, não sei se você sabia, ele tem uma dificuldade ajustável. Tem? Uhum. Mesmo que você coloque na última dificuldade. Você joga mal o começo do jogo. O final do jogo. Ah, interessante. Inclusive, muita gente usa disso pra fazer speedrun. Que no começo toma muito golpe besta. E no final, uma parte que é chata pra caramba. Que é aquela que você tem que proteger a Ashley. Quase não vem na nossa. Obrigado. O que você está comprando? Muito bom. O que você está vendendo? Aparei os upgrade. Falei que ia parar aquela hora, mas rolou mais. É tudo estranho? Obrigado. Vem de volta qualquer hora. Que brisa. Eu não sei se é meu carro. Não sei o que é. Pra saber, né, DC? Ficou lembrando a primeira vez que... Estavam aí meus colegas. E se a gente atirar no cara? A gente atirou no vendedor. Ah, morreu. Já era. Acabou. Se você der um peido nele, ele morre. Coisinha mesmo. A Ashley perdeu o HP à toa. Eu vou passar muita raiva nesse jogo com essa mina. Achei mais um savezinho. Aí, eu falei que vai ser 50 saves, né? Já está em 15, então está na média. Agora fui eu mesmo. Eita. Bom, vou finalizar essa live aqui. Obrigado aí, galera, quem assistiu aí. Se quiserem, participem aí da próxima live aí. Que talvez eu vá fazer daqui a uns dois, três, três dias. Tipo, é bem aleatório assim mesmo, né? Amanhã eu vou fazer a live de Monster Hunter. Pra quem curte Monster Hunter que está assistindo aí. Serão bem-vindos aí pra assistir Monster Hunter. Amanhã será a live na Twitch e no YouTube. Então é isso, galera. Boa noite pra todo mundo aí. Nos vemos aí na próxima live. Falou. Tchau. 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 Tchau.